Considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispense a apreciação do plenário. A presidência passa à presidência do deputado Paulo Guedes, considerando requerimento de minha autoria. Moção de aplauso. Requerimento 11.006, barra 2018, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulação com os policiais militares que menciona pela atuação na ocorrência, em 29 de 5 de 2018, em Capelinha, que impediu a consumação de crimes de roubo em uma agência dos Correios e resultou na recuperação de R$ 7.910,25. Não chegou a substituição do BX. O BX. Tem a cor, o Paulo está aqui, está acordado. Eu não sei o que você está pensando aí. Tudo bem, Paulo? E esses aqui, o BX? Porque a substituição do BX não chegou. Se houver uma cor da sua parte, não há problema. Se houver uma cor da sua parte, não há problema. O que é que só tem pedido de providência? Moção de aplauso. É, não, os outros já tirou, o BX tirou aqui. Vamos, 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 vamos. Toca. Em votação, requerimento. Senhores deputados, quem falou para aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos, deputado Douglas Mendes, 1280, 1281, 1282, 1266, 1267, 1269, 1270, 12171, 12172, 12175, 12177, 12178, 12179. Requerimento do deputado Adalmo Ribeiro, 12219, 12213. Não, é tudo. 12159, 1260, 12161, 12162, 12165, 12221. Todos os requerimentos de pedido de providências e moções de aplauso. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a aprovação, permaneça como cinco anos. Aprovado. Cada um por sua vez, né? Cada um por sua vez. A presidência passa à presidência do deputado Paulo Guedes, concedendo requerimentos de pedido de providências de autoria, desde o deputado e deputado Antônio Arantes. Valeu os números, bem, Paulo. É tudo pedido de providências. Eu vou ler rapidamente aqui. É por causa do BX. O deputado que subscreve requer pedido de providências, né? Para que seja realizado na inteligência de monitoramento da assistência prisional de Minas Gerais, a fim de identificar os líderes das facções criminosas detidos do presídio Triângulo Mineiro e Sul de Minas, uma vez que, identificados, sejam transferidos para a Peniceração de Francisco Sá, em regime disciplinar diferenciado. Outro pedido de providência. Considerando a queda de investimento de verbas de custeio da Polícia Civil e Militar, quando comparados nos anos 2014 e 2016, requerimento 7.182, pedido de providência para reforçar os efetivos da Polícia Civil e Militar nas regiões de divisa do Estado, nos moldes do requerimento Cinturão de Segurança Pública, considerado crescimento da atuação de quadrilhas organizadas, localizadas nas regiões, fenômeno denominado pelas autoridades no sistema de justiça criminal, como Novo Cangaço. Que seja pedido de providências para que sejam convocados os excedentes do concurso 2014 para investigação da Polícia Civil. Pedido de providência para que sejam desenvolvidas ações de inteligência e monitoramento a fim de desencadear ações de operações de combate às armas. Pedido de providência para que seja composto o quadro de delegados nas delegacias civil de Guaxupé, São Sebastião do Paraíso. Requerimento 12.88, requerimento 12.89, pedido de providência para que sejam criadas as delegacias especiais na representação de crimes contra o patrimônio ocorrido na zona rural. Insisto. É os requerimentos 12.83, 12.84, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que foram pela aprovação, permaneçam como se encontram, aprovados. Rodrigo, tchau. Obrigado. Ele sai correndo, viu? Obrigado. Tchau. Obrigado. Então, não precisa apresentar esse meu aqui não, né? Pode apresentar o senhor. Ah, ele saiu. Não, é porque foi tirado. Esse aqui era para substituir o do João Leite, não foi votado? Foi votado. Fica para a próxima. Cadê a... Ah, está aqui. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constrada na pauta, a receber, discutir, votar as proporções da comissão e a debater o teor da resolução CESP, de número 18, de 25 de abril de 2018. E ouvir o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e a subsecretária de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Camila Barbosa Neves, sobre os relatos feitos por agentes do sistema socioeducativo durante a reunião dessa comissão, realizada em 29 de maio de 2018, dentre os quais a ocorrência de violação da dignidade das agentes durante o procedimento de revista, bem como ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos e disciplinares em desfavor das mesmas. O presidente informa as seguintes correspondências. O e-mail do senhor Flávio Endrigo Ribeiro, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, manifestando sua opinião sobre o credenciamento de empresas e a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para o exercício de atividade de vistoria e veicular. Em-mail do senhor Francisco Carlos Dias Neto, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, solicitando o empenho dessa comissão para a nomeação dos candidatos excedentes do concurso para oficial da Polícia Militar. Em-mail do senhor Amaro Lino dos Santos, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, denunciando que policiais militares lotados na 15ª Companhia Independente de RPM estão sendo obrigados a abrir mão do seu descanso para atender a ocorrência e ficarem atentos ao WhatsApp, além de estar submetidos à escala que os colocam em perigo. Em-mail do senhor Carlos Alberto Alvarenga, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, denunciando que policiais militares lotados na 15ª Independência estão sendo obrigados a atender a ocorrência em horário de descanso, além de terem que ficar atentos ao telefone e WhatsApp. Em-mail do cidadão que prefere nos identificar, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, denunciando que alguns presos da penitenciária Délia Morena estão obrigando os visitantes a denunciar os diretores, estão obrigando os visitantes a denunciar os diretores, o Márcio Tadeu e o João Batista, mediante ameaça aos maridos e filhos também presos, e aos demais familiares para que tenham de volta as regalias que mantinham anteriormente e que foram cortadas. Em-mail de cidadão que prefere não se identificar, encaminhado pelo portal Fálico às Comissões, denunciando que o esquema de rodízios dos policiais militares recém-formados na 2ª RPM, pois eles vêm trabalhando em diferentes unidades sem ter condições de se locomover e alimentar ou descansar, entre outros touros, o que vem causando estresse elevado. A presidência solicita à comissão que logo assim que a gente encerrar os trabalhos a gente possa tratar desses e-mails sem identificação. Passa-se a 3ª fase do dia, que compreende o recebimento da discussão. Passa-se a 1ª fase da 3ª fase da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o teor da Resolução nº 18, de 25 de abril de 2018, e ouviu a secretária-adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Gabriel Rocha, e a subsecretária de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Camila Barbosa Neves, sobre os relatos feitos por agentes do sistema, agentes do sistema sócio-educativo, durante a reunião dessa reunião, realizada em 29 de maio de 2018, dentre os quais ocorre a violação da dignidade das agentes durante o procedimento de revista, bem como ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos disciplinares, em desfavor da mesa. A presidência... Cadê a lista dos convidados? A presidência informa que foram convidados o secretário Sérgio Barbosa Menezes, secretário de Estado de Segurança Pública, Cristiano Neves Procopio Malar, defensora pública geral, Paola Domingos Botelho Reis de Nazaré, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Nacional das Promotorias de Justiça e Direitos Humanos, senhora Cláudia Espranja e Silva, Luiz Mota, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, Douglas Esteve de Miranda, coordenador especial de Política e Diversidade Sexual de Minas Gerais, Gisele da Silva Cirilo, superintendente de Atendimento Adolescente da Secretaria de Estado de Atendimento Sociococativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Fazane Lázaro Costa Baguete, diretor de Segurança Socioeducativa da Secretaria de Estado de Defesa de Estado da Segurança Pública, Adeilton de Souza Rocha, presidente dos sindicatos agentes penitenciários, Sindasco, Alex Batista Gomes, Quem está representando a Alex? O senhor Rômulo Francisco de Souza Assis, diretor financeiro que está representando aqui o senhor Alex Batista Gomes, docente Cizeng. Diemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes Penitenciários e Prisionais do Estado de Minas Gerais. Amarco, ele está aí? Ronan Rodrigues, presidente da União Mineira dos Agentes Penitenciários, faço presente. Jefferson Raimundo da Silva, diretor-geral do Centro Socioeducativo do Lindeia. Juliana Rodrigues da Rocha, diretora-geral do Centro de Internação Providória do Ombosco. Bruno Rodrigues Campos, diretor-geral do Centro de Internação Providória de São Benedito. Érica Vinal Rodrigues, Vieira, diretora-geral do Centro Socioeducativo de São Jerônimo. Irani Kayser de Souza, diretora-geral do Centro Socioeducativo do Ordo. Cristiana Dornas Rodrigues, diretora-geral do Centro Socioeducativo Andradas. Júlio César Gomide, diretor-geral do Centro Socioeducativo de Santa Clara. Ana Carolina Gouveia, Pinto Veloso, diretora-geral do Centro Socioeducativo de Santa Helena. Cristiana e Maria da Silva Coelho, diretora-geral do Centro Socioeducativo de Santa Terezinha. O presidente se informa que foram convocados para essa audiência pública, o senhor Gabriel dos Santos Rocha, secretário-adjunto de Estado, adjunto de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania. E foram também convocados Camila Barbosa Neves, subsecretária de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado da Segurança. Presidência, registra e agradece a presença do senhor Eugênio Ferreira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Unaí, também agente penitenciário. Aline Andrade Rodrigues, agente de Segurança Socioeducativo. Fernanda de Almeida Roberto, e também o senhor Gustavo Henrique Pereira, membro da Frente Autônoma LGBT. O presidente se agradece a presença de todos. Deputado Arantes, gostaria que a vossa excelência pudesse sentar aqui a cadeira à esquerda, por gentileza. O presidente se informa que independente do desdobramento dessa audiência pública, nós faremos novamente a convocação dos secretários que aqui não vão aparecer. Essa comissão não trabalha com o intuito de levantar nenhum tipo de problema e que esse problema fique pelo meio do caminho afora. A comissão tem responsabilidade com os temas que aqui são tratados. E essa responsabilidade estende principalmente aqueles que foram aqui devidamente convocados pela comissão. Secretária de Junto tem que obedecer a comissão assim como quando ela o convoca. Caso contrário, caso contrário, nós poderemos, inclusive, acionar a Procuradoria da Assembleia para que os ilustres secretários possam vir aqui mediante requisição judicial. Ou melhor, por ordem judicial. Então, nós, independente do desdobramento da audiência pública, nós iremos convocar os dois secretários que contribuíram para a formatação desta resolução. O presidente se informa aos demais que este assunto já, inclusive, foi aqui inicialmente provocado. Nós recebemos denúncias de diversos agentes sócio-educativos que estão passando por um constrangimento ilegal, por uma violação de direitos humanos, ao ser imposto a elas, deputado Arandes, que façam revista nos adolescentes, nas adolescentes que têm uma opção sexual diferente daquela entendida por eles. Então, ou seja, se a adolescente cometeu o ato infracional é um travesti, ele está hoje sofrendo buscas de agentes femininos, o que contraria também direitos das servidoras, principalmente direitos e garantias fundamentais. Então, o objeto desta audiência pública está aqui colocado, debater o teor da Resolução CERF, número 18, de 25 de abril de 2018, e ouvir o secretário adjunto, a secretária adjunto, sobre os relatos feitos por agentes do sistema sócio-educativo durante a reunião desta comissão, realizada em dia 29 de maio, dentre os quais a ocorrência de violação da dignidade das agentes durante o procedimento de revista, bem como ameaças de instauração imediata de procedimentos administrativos disciplinares em desfavor das mesmas. Durante a nossa, o término da reunião no dia 29, nós deixamos claro que o debate iria permear apenas o objeto do requerimento aqui proposto. Portanto, a presidência convida para fazer uso da palavra Gustavo Henrique Pereira Ribeiro, membro da Frente Autônoma LGBT. Você tem a palavra. Presidente, se não for bastante incômodo, eu gostaria de ouvir as agências sócio-educativas primeiro. Então, antes, antes de passar a palavra às demais agências, Gustavo, eu gostaria de fazer a seguinte indagação. Você ou outros membros da Frente Autônoma LGBT participou de alguma reunião na secretaria sobre esse tema? Existe no âmbito da secretaria estadual a comissão de enfrentamento às fobias, CPF, que tem reuniões abertas e cujos convites são enviados por técnicos que estão responsáveis pela comissão. Assim, imagino que até mesmo representantes do sácio-educativo pudessem ter sido convidados, mas essa informação que eu não tenho. Tá. Vou novamente indagar a você, Gustavo. Você ou outro membro que compõe a Frente Autônoma LGBT participou de alguma reunião lá na secretaria ou na subsecretaria sobre esse tema com os órgãos de governo? Alguém que você conheça da Frente LGBT? de diversos conselhos técnicos e também de movimentos sociais foram convidados. O texto da resolução, entretanto, é de autoria do Executivo de Novos Movimentos Sociais. O texto eu sei que é dos... Muito obrigado. O presidente passa a palavra à agente Aline Andrade Rodrigues. Eu tenho a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou agente de segurança socioeducativa da Unidade de São Jerônimo, a única unidade feminina do Estado de Minas Gerais. No dia 3, fomos surpreendidas com uma resolução no qual mudava o procedimento de revista das adolescentes travestis na unidade. Já recebemos algumas adolescentes por mandato judicial e essa resolução mudava alguns pontos nesse recebimento de adolescentes. passava a receber adolescentes por autodeclaração e mudava alguns parâmetros. Lembrando que a maioria da resolução a gente já cumpria. As que estavam lá para o mandato judicial a gente já cumpria o cumprimento do nome social, sempre vestimentas femininas, o trato como meninas, mas sempre tendo cuidado com as demais adolescentes e a nossa segurança. estou aqui para falar de segurança. Segurança não é achismo, segurança não é aposta, segurança é procedimento. E no momento que eles colocam nós, agentes de segurança, para fazer essa revista, essa revista nos coloca em risco, pois a gente lida com adolescentes que cometem ato infracional. a gente não está lidando com adolescentes que estão com sua liberdade preservada, não. E eles estão lá com a sua liberdade privada por cometimento de atos infracionais. Ato infracional são ações análogas a crimes. É roubar, matar, estupar, coisas que a sociedade não consegue segurar e interna. Enfim, nós lidamos com o procedimento operacional padrão, que é o POP. E aí a revista está prevista nesse POP. Eu trouxe aqui o POP 06 de 2013, que determina como deve ser feita a revista. O que determina a revista anteriormente seria a genitália. A genitália feminina é feita por agente feminina e genitália masculina é feita por agente masculino. Quando, em tese, a genitália masculina pertence ao sexo masculino? Eu estou lendo aqui, não estou inventando, não estou achando nada. Caso a pessoa seja do sexo masculino, realizar a revista da seguinte forma. Cabelos e orelhas, realizar a vistoria manual e visual dos cabelos e orelhas adolescente. Boca, solicitar que abra a boca, retire a prótese dentária, caso utilize. Realizar a vistoria visual da boca, solicitando que levante a língua. Barba. Para os casos que a pessoa possua barba excessiva, realizar a vistoria manual, solicitar que a pessoa se dispa, dispa, retire todas as suas verdes, inclusive roupas íntimas. Ok? Realizar a revista das roupas e calçados com detector de metais manualmente, no nosso caso é só manualmente, porque a minha unidade não tem detector de metais. Está ok? Frente, solicitar que a pessoa já despida, levante os braços e realize vistoria visual. Prótese, solicitar que retire prótese, havendo necessidade acionar o profissional do atendimento médico para auxiliar retirada da prótese. Isso não acontece, está ok? Pênis, solicitar que levante pênis, estique prepúrcio e realizar vistoria visual. Solicitar que levante bolsa escrotal e realize revista visual. Anos, solicitar que realize três agachamentos de frente olhando para o agente. Caso haja suspeita de irregularidade, solicitar que a pessoa dê alguns passos agachados para o agente. Solicitar que a pessoa fique de costas para o agente e realize vistoria visual. Verifique que a pessoa apresenta lesões ou qualquer irregularidade. Pé, solicite que a pessoa coloque as mãos na parede, levante os pés e realize vistoria visual de solado do pé entre os dedos. Repetir o procedimento com o mesmo pé. Caso a pessoa seja do sexo feminino, realizar a revista seguindo os mesmos procedimentos masculinos, exceto os utilizados para barba e pênis, incluindo quando a pessoa estiver de frente para o agente. Seios, solicitar que a pessoa levante os seios, se realice visitoria visual, vagina. Solicitar que a pessoa realize três agachamentos de frente para o agente. Caso haja suspeita e irregularidade, solicitar que a pessoa dê passas agachadas para frente do agente. Por que esse procedimento? Esse procedimento é para garantir a segurança da unidade, dos funcionários, dos técnicos e, às vezes, mais adolescentes. Pois a gente está lidando com adolescentes que cometeram atos infracionais e não estão acostumados a lidar com a privação de liberdade. Esses adolescentes a todo momento tentam desvacilhar com a segurança. E o que eles fazem? Inclusive, na semana passada, a gente teve um rendimento de três agentes de segurança em Patinga, pois os adolescentes que cometem ato infracional tentaram matar três agentes. E aí, quando você pega o que eles fizeram na revista e conseguiram, foram pedaços de cadeira que vira chusso, pedaço de cama, de cela. E aí, é necessário esse procedimento, pois, senão, adolescentes morrerão, agentes morrerão, técnicos morrerão, pois a gente lida com a unidade de segurança. quanto à resolução do dia da SESP, ela fala que esse procedimento deve ser feito por uma mulher. Só que a gente tem que lembrar que os adolescentes que chegam na unidade de travestis, eles possuem musculatura masculina e eles possuem hormônios masculinos que fazem com que a força deles seja maior do que uma mulher. Além de não resguardar adolescentes também da unidade, pois a gente está lidando com o adolescente. E o adolescente está em uma fase de formação que não garante a segurança das demais adolescentes e não garante a nossa segurança. Por quê? Eu entro com esse adolescente em uma sala dois por dois e realizo esse procedimento. Esse adolescente pode me render, pode me matar, pode me estrupar. Isso eu não estou inventando, porque isso acontece. Meus colegas que trabalham no sistema, já aconteceu isso? Já aconteceu? Ou eu estou enganada? Eu estou fantasiando. Então, a gente não tem que fantasiar que a gente não está lidando com o adolescente que está privado de liberdade que não vai fazer nada, não. A gente não tem que fazer a aposta, não. Os adolescentes, eles podem sim fazer isso. E eu não posso pagar para ver, porque a minha vida é a vida da minha colega no caso, que estão na segurança. Teve um caso da juíza, Leila Cury, que ela negou o habeas corpus para 11 presas, travestis. Qual foi o argumento dela? O argumento dela é que a preservação do direito de uns não pode haver o desrespeito de outros. Quando eu faço esse procedimento, ele me desrespeita, ele não assegura a minha segurança. Porque pode acontecer tudo isso que eu falei, eu não estou inventando, isso pode sim acontecer. E eu não sou aposta, eu sou segurança. a juíza falou também que a presença de mulheres trans em cárceres femininos seria outro fator de risco para as detentas. Quando os adolescentes ou adultos estão privados de liberdade, eles criam conflitos, pois eles estão privados de liberdade, isso é normal. E a musculatura esquelética de quem nasceu homem tem fator hormonal que lhe assegura vantagem de força sobre a mulher. Logo, superioridade física sobre a mulher. trans sobre a mulher cis. Correto? A gente já teve casos no Estado que a gente já lida com o transexual, a travesti, não é uma coisa nova, não foi uma coisa que foi criada ontem, e o prisional já lidava com essa situação muito bem. Não teve problemas. Nós, do São Jerônimo, também já garantíamos com a separação, com o procedimento feito por homens para segurar a nossa segurança. E aí vem com essa resolução, muito da mal feita, muito da mal estruturada, pois eles não entraram na nossa unidade para ver a nossa estrutura, a nossa unidade tem dez alojamentos coletivos e três individuais. quem vai segurar a responsabilidade de colocar uma adolescente travesti em um adolescente coletivo, um alojamento coletivo? Quem vai segurar? Quem vai segurar isso? Ninguém. Quando elas, houver conflito entre elas, porque a gente trabalha na unidade em que 80% das servidoras são mulheres, quando elas se agredirem. Por quê? Eu faço contenção quase diariamente com meninas, quase diariamente. O que é contenção? É adolescente pular uma na outra, eu já separei adolescente pulando num agente de segurança, e eu não tenho estrutura física para segurar um homem desse tamanho, porque eu tenho uma adolescente travesti maior do que ele. E aí, quem vai segurar quando uma adolescente travesti me agredir, agredir a minha colega, quando ela me render? Quando não fantasiando, não estou inventando, isso pode acontecer quando essa adolescente me estrupar. Não estou inventando, não, não precisa fantasiar, a gente trabalha com segurança, e isso acontece. Acontece estrupo entre os adolescentes, que a gente já fez até boletim de ocorrência sobre isso. E aí? Quem vai segurar isso? A gente está lidando com uma coisa que é de segurança, a gente não está lidando com uma coisa que a equipe técnica de saúde determinaram para a segurança cumprir, sendo que a gente não tem estrutura nenhuma, a gente não tem condição nenhuma, a gente lida com adolescentes infratores, são adolescentes que batem, que agridem, e que a gente está a todo momento preparado para lidar com essa situação, só que eu estou preparada para lidar com adolescentes que eu consiga segurar, não com um adolescente que pode me matar, que é um caso de um homem. E aí eu deixo a fala, eu respeito, respeito a opção, respeito a ideologia, acho que foi um despreparo do Estado para a criação da política, mas quem me respeita? Eu sou mulher, eu sou filha, eu sou irmã, e quem me respeita? Porque quando eu faço essa, ninguém respeita a minha segurança e ninguém respeita a minha dignidade nesse momento. Obrigado, Aline. A presidência passa a palavra a agente de segurança e sócio-educativo Fernanda de Almeida Roberto. Por gentileza, Fernanda. Bom dia a todos, meu nome é Fernanda Almeida, agradeço aos deputados da oportunidade. Eu vou falar um pouco do que as agentes de segurança e sócio-educativo femininas estão vivenciando ao se recusarem a realizar o procedimento de revista no público LGBT. Desde o dia 10 de maio, através de uma reunião que foi conduzida pela diretora de segurança da unidade, nós, agentes femininas, fomos informadas que, a partir daquela data, agentes que se recusarem a realizar o procedimento de revista e aí cada uma com as suas alegações, terá que assinar um termo de recuso de procedimento para a instauração, o termo utilizado foi instauração imediata de processo administrativo. Houve uma negativa em massa, particularmente, esta reunião ocorreu no meu plantão e houve uma negativa em massa das agentes em assinar esse termo de recusa e passamos isso para a direção, mas não fomos ouvidas. Segundo essa diretora, a orientação de instauração de processo administrativo partiu do gabinete da subsecretaria da SUASE. E assim foi feito. A diretora adotou um critério de nos chamar por ordem alfabética. Como houve a recusa da assinatura desses termos por parte das agentes, ela achou por bem chamar duas testemunhas para aplicar esses termos. E assim foi feito. Então, na unidade, nós temos agentes em diferentes situações funcionais. Nós temos agentes em regime de contrato, agentes efetivas estáveis e agentes efetivas em cumprimento de período probatório. Então, imaginem a repercussão para as agentes no tocante ao medo do impacto de um processo administrativo para quem está em um contrato e para quem está em cumprimento de período probatório. Neste dia 10, onde nós fomos comunicadas, o clima ficou péssimo. Agentes saíram das salas da direção abaladas, chorando, com medo do impacto do processo administrativo. Então, o clima ficou horrível, ficou tenso. Para nossa surpresa, no final deste mesmo dia, no dia 10, nós fomos chamadas novamente para uma reunião, só que desta vez, além da presença da diretora de segurança, também tinha diretora-geral que nos devolveu esses termos que nós havíamos recusados a assinar na parte da manhã. Particularmente, eu a questionei sobre a condução da coisa, para entender como assim, o servidor não pode ser tratado dessa forma. De manhã, ele recebe uma punição, à noite, retiram-se a punição. Aí, me foi dito que a orientação do gabinete mudou. De manhã, eu vou abrindo o processo administrativo, à noite, eu te devolvo os termos. Aí, nós ficamos mais perdidas ainda. Enfim, então, os termos nos foram devolvidos e, no nosso entendimento, não teríamos instauração de processo administrativo. Para a nossa surpresa, mais uma surpresa, após alguns dias desse fato, foi encaminhado pelo gabinete da subsecretaria um memorando, ressaltando que a recusa ao descumprimento do disposto na resolução número 18 poderia caracterizar o descumprimento dos deveres previstos no inciso nos incisos sexto e sétimo da lei 869, que é o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas Gerais, não descartando também o artigo 330 do Código Penal. Após a chegada desse memorando e para conhecimento de todo e qualquer servidor, voltaram a aplicar os termos de recusa de procedimento. No intuito de nos defendermos, optamos em irmos de duas em duas à sala da direção para novamente assinarmos o termo de recusa de procedimento. Bom, eu vou falar por mim o que eu ouvi dos membros do corpo diretivo quando me chamaram para assinar novamente um termo. Eu, como amiga de trabalho, sendo minha testemunha, a diretora me perguntou se eu tinha conhecimento, no caso da diretora-geral, se eu tinha conhecimento tanto da resolução quanto deste memorando, porque isso poderia, a recusa a realizar o procedimento poderia implicar, trazer algumas implicações para quem está no período probatório, no regime de contrato e quem é efetivo e estável. Então, o clima na unidade é de pressão, pressão e pressão. E, particularmente, senhor sargento Rodrigues, eu fiz uma solicitação aos membros do corpo diretivo da unidade de toda a cópia dessa comunicação que nos foi feita, porque eu tenho direito de petição, ainda mais no relatório tem a citação do meu nome, que eu fui uma das agentes que participei da reunião, uma das agentes que assinei, me recusei a realizar o procedimento. Então, eu queria muito ter apresentado aqui para os senhores, porque é dever do coordenador toda e qualquer situação interna que ocorra na unidade, ele tem que relatar isso em um livro de relatório, que é o livro de relatório de ocorrências diárias. Então, lá tem o relato dessa reunião, da comunicação, da instauração do processo administrativo, de onde partiu a orientação, enfim. Então, eu segui os trâmites legais, a burocracia necessária. Fernanda, eles te deram a cópia? Não. Como é o nome do diretor? Qual a pessoa que você solicitou isso? É isso que eu vou explicar para o senhor. O que acontece? No dia 5, eu estou até com todos os documentos aqui que eu entreguei, que eu protocolei para poder apresentar para o senhor. No dia 5, eu fiz uma solicitação através de requerimento próprio, solicitando cópia do livro de relatório, onde tem a citação dessa reunião, tudo que eu explanei aqui. Cópia desse memorando, que fala da possibilidade das implicações que poderemos ter. Entreguei isso no dia 5, ou seja, mais de sete dias. O meu pedido, ele seria direcionado à diretora-geral, que é a Érica Vinal. Mas, no momento, a Érica Vinal estava saindo, então, eu direcionei o pedido à diretora de segurança, Ana Lúcia. Foi quem recebeu as minhas solicitações, os meus requerimentos e assinou. Só que, infelizmente, senhor sargento Rodrigues, ontem, eu estava de plantão, eu busquei a direção da unidade para saber dar resposta às minhas solicitações, porque eu acho importante a gente se documentar. E eu tive a informação através da diretora de segurança. Mais do que importante, é um direito. Exatamente. E eu explanei isso lá. E aí, foi feito um contato com a diretora-geral, para quem seria responsável me entregar a essa documentação, porque trata, senhor sargento Rodrigues, de um documento interno, que é acesso de todo e qualquer. Então, sete dias, eu acho que é um prazo mais que hábil para a entrega da documentação. É um documento que está ali, acesso a todo e qualquer servidor. Mas eu, querendo fazer a coisa da forma correta, segui a burocracia. Só que ontem, infelizmente, a única resposta que eu tive, a diretora-geral não estava, pedi que a diretora de segurança procurasse a informação, e teve uma resposta via celular, no qual ela disse que encaminhou a minha solicitação, porque eu direcionei para a direção, minha diretoria imediata, que havia encaminhado a minha solicitação para a DSS, que é a Diretoria de Segurança Socioeducativa. Eu não entendi o trâmite, porque, assim, se eu tenho uma dúvida, se eu posso ou não tirar cópia de um documento público, porque eu sei que eu não posso, eu sei o que eu tenho que pedir, eu não posso chegar lá e pegar qualquer documento, tirar cópia, enfim, respondo por isso. Mas, eu não entendi o trâmite de mandar para a Diretoria de Segurança para ter uma autorização, enfim, resumindo, senhor sargento Rodrigues, eu não tive resposta, eu não tive acesso à documentação. Eu tenho todos esses documentos aqui em mãos, se for necessário, os protocolos, tudo o que eu pedi, mas eu não tive a resposta. Então, assim, isso prova, senhor sargento Rodrigues, mais uma vez, o descaso com o servidor. Eu ainda esplanei lá, eu tenho direito de peticão, direito de formação, ah, não, isso foi para a secretaria. Eu falei, mas é só isso? Então, eu me senti no direito de fazer um documento, porque nós temos um documento que chama relatório circunstanciado interno para relatar, formalizar as situações ocorridas lá. Então, eu falei com a diretora que eu faria o relatório circunstanciado interno da comunicação que ela me fez, que eu não tive acesso e pedi para que ela assinasse. Porque, como em minha diretoria imediata, eu precisava de ter um retorno da solicitação. E assim foi feito. Fiz o relatório, citei, que não tive acesso, que fui para a DSS, enfim, que ninguém se posiciona. E eu tenho tudo aqui para mostrar para o senhor. Obrigado. Fernanda, volta primeiro para a Aline. Eu quero fazer uma pergunta para a Aline e eu passo para você. Aline, você participou de alguma reunião para a elaboração dessa resolução? Não. Nenhum membro da segurança. Ok. Fernanda, você participou de alguma reunião para a elaboração dessa resolução? Nunca. Ok. A presença passa a palavra à Luzana de Assis Moreira. Agora vamos pedir, já que nós temos dois pontos aqui que ficou muito claro, um sobre a questão do mérito, aqui muito bem explanado pela senhora Aline, e do ponto de vista do aspecto formal, a Fernanda também foi muito precisa. Vou pedir de agora para a frente que as demais agora diminuam o espaço de tempo, considerando que várias pessoas precisam fazer a palavra. Luzana, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, senhor deputado, bom dia à mesa. Eu sou agente de segurança e sócio-educativo há quase nove anos, entrei no concurso de 2010 e iniciei minha trajetória dentro do sócio-educativo no São Jerônimo. Fiquei lá durante cinco anos e, após cinco anos, fui removida para a unidade de internação provisória. E aí, recentemente, eu fui comunicada a respeito dessa resolução, que ainda não chegou na unidade onde eu atuo, mas, segundo informações, essa resolução também será aplicada aos visitantes que adentrarem dentro da unidade e que as agentes femininas que se encontrarem em unidades masculinas deverão fazer o procedimento de revista nos familiares que se autodeclararem trans. Então, qual que é o problema disso, deputado? O problema é que o sistema sócio-educativo a gente já não tem estrutura. hoje a gente segura a unidade toda no braço, literalmente no braço. É na mão, é no MUC, é na fala, é na atuação. A gente não tem um equipamento de segurança, a gente não tem escudo de proteção, a gente não tem aparelhamento de segurança, além de uma algema. Eu tenho uma algema, mesmo assim, a algema é um número limitado que, no caso de que aconteça algo, não tem como usar todas e a gente vai improvisando. A verdade é essa. hoje o sistema sócio-educativo ele trabalha na braço do MUC e do improviso. Então, assim, eu já vivi casos dentro do feminino que eu já participei de contenção, de ameaça, e, assim, o sistema, ele é muito, ele é muito milindroso. Ele não é uma área onde você pode chegar e dizer, filosofar, achar que, baseado em filosofias e tudo, pode ser aplicada dentro da unidade. Por quê? A nossa realidade de segurança, ela é dura, ela é cruel, e é cruel para os dois lados, tanto para o adolescente, tanto quanto para o agente, porque o adolescente, o tempo todo, articula, pensa, ele não quer estar ali, ele está ali porque foi determinado a ele que ele fique, mas o desejo dele não é de ficar ali, e a nossa função é de impedir de que ele atue e prejudique qualquer ser humano que esteja trabalhando ali dentro ou cumprindo sua medida ali dentro, porque, assim, a gente entra dentro de alojamento, mesmo sem equipamento, para salvar a vida de outro adolescente. A gente põe em risco, às vezes, a nossa vida em prol da vida do outro, independente se ele é bandido, se ele fez crime ou não, se é servidor, se não é, se a gente gosta ou não. E o que acontece? Eu fico imaginando assim, porque, igual, eu sou mulher, eu sou emancipada e eu não entendo como que se cria uma resolução baseada em um patriarcado, porque eu vejo dessa forma, porque é um patriarcado do qual o homem está sendo, de certa forma, até privilegiado, porque o trans realmente traz um problema social, não é um problema só para a unidade, não. Então, assim, eu vejo que, como dava problemas em unidades masculinas, ah, não, vamos mudar o foco, coloca-se o menino em unidade feminina. Por que eu digo isso? O primeiro adolescente que foi para o São Jerônimo, ele foi para a minha unidade, ele esteve comigo durante quase 45 dias. O que houve nesse processo? Chegaram até esse adolescente e, conversando com ele, sugestionaram a ele se ele não gostaria de ir para uma unidade feminina e tudo. Como eu tinha vindo de uma unidade feminina e esse adolescente não conhecia a realidade, ele pediu para que eu dissesse um pouco da realidade do São Jerônimo e tudo. Por questões éticas, eu não me posicionei, vá ou não vá, faça ou não faça. Eu simplesmente disse da realidade da minha unidade. Pouco tempo depois, esse adolescente foi transferido para lá. Isso foi há três anos atrás. E, desde quando ele foi para lá, todos os direitos deles relacionados à opção sexual dele estão sendo respeitados, porque ele se veste de mulher, ele fica no meio das meninas. Só que tem coisa que, infelizmente, a gente tem que ser realista. A gente lida com o ser humano. Eu não posso pegar este adolescente e colocá-lo no meio de um tanto de adolescente se eu recebo adolescente de 12 anos de idade com porte físico bem abaixo do normal, porque a gente tem adolescente de 12 anos de idade que tem porte físico de menino de 7, 8 anos de idade. Da mesma forma, eu recebo adolescente com 21 anos porque não terminou de cumprir sua medida e tem um porte físico do tamanho do Rômulo. Então, assim, são situações que são totalmente discrepantes dentro do universo que a gente lida. A gente não está lidando com adulto. Nós estamos lidando com seres e informações. E existem, sim, adolescentes robustos, grandes e fortes, como existem os que não são. Então, assim, eu não compreendo qual foi o objetivo e por que a secretaria criou uma resolução e coloca dessa forma. Por quê? Eu, durante a minha gestação toda, eu marchei corredor o tempo inteiro, eu não fui tratada de forma diferenciada nenhuma, eu participava de contenção, mesma coisa, estando grávida. Isso aí é fato. Não adianta filosofar e falar assim, ah, porque não sei o quê. Depende da grávida, porque o sistema é assim, se for muito coleguinha, tem privilégio. Se não for, para ralar e para morrer, que não tem problema, não. Então, assim, eu penso nisso, porque hoje eu vou receber um visitante na unidade. Eu, estando grávida, eu recebo uma pessoa do porte do Rômulo, qual que é a minha condição de fazer revista nele? Ah, não, mas aí vai se chamar outra agente. Mentira, não vai. A unidade hoje, a masculina, ela gira com um número limitado de agentes femininos. Então, assim, no dia que tiver uma de férias, a outra de licença, e eu estiver lá grávida, sou eu que vou fazer a revista. Não existe de outra agente assumir meu lugar, porque não existe outra agente para assumir. Então, assim, foi feita uma resolução do qual eu desconheço se algum agente, alguém foi convidado para participar e foi decidida, assim, a toque de filosofias. Infelizmente, eu respeito o direito do trânsito, eu respeito a opção da pessoa, mas eu quero ser respeitada também. Eu não vou aceitar, eu não vou realizar procedimento que vai ferir, vai botar em risco a minha segurança e a minha dignidade. Eu não tenho como fazer isso. É uma coisa do qual eu realmente assumo. não tenho condição. Simone de Bovar já tinha dito que ninguém nasce mulher, todo mundo torna-se mulher. Só que existe a violência de gênero. E isso é claro e é evidente para todos. E eu não vou aceitar ficar exposta a esse tipo de violência. Obrigado. Luzana de Assis Moreira. A presidência passa a palavra a Thaís Monteiro Marques. Por gentileza, Thaís. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve aqui como o senhor pediu na minha fala. Eu trouxe para o senhor alguns questionamentos do qual nós, todas as agentes, gostaríamos de ter algumas respostas. Desde o dia que foi publicada essa resolução, a gente só teve uma roda de conversa na unidade mesmo e até o momento o único espaço que está sendo aberto para a gente poder falar desse assunto é aqui na Assembleia. A gente gostaria de saber como é que fica a questão do artigo 4 que fala sobre a autodeclaração. A gente consegue perceber que essa autodeclaração por parte do adolescente onde retira onde retira a possibilidade de ter um atendimento médico, de ter um atendimento psiquiátrico e um atendimento psicológico para a confirmação da transexualidade dele. Então, a gente gostaria de saber como é que fica isso, porque a gente consegue imaginar e pensar que um adolescente que está numa unidade masculina a qualquer momento ele pode se autodeclarar e ir para o São Jerônimo. não teve nenhuma resposta contrariando esse nosso entendimento de que isso pode ser uma verdade. A gente também tem os questionamentos no caso dos meninos trans, que são o que a gente fala lá na unidade que eles colocam que são as lésbicas, mas o nosso entendimento porque a gente está lidando com eles diariamente são os meninos trans porque querem usar cueca, têm cabelo curto, usam roupa masculina. A única diferença das meninas trans é que eles não adotam um nome social masculino. Porém, ontem teve uma adolescente provisória que chegou na unidade, ela foi na coordenação, era meu plantão, sou do plantão noturno, e ela pediu para ser chamada pelo nome masculino. Eu passei para a minha coordenação, pedi para relatar, porque até então a SUAS e a secretaria eles insistem em dizer que não existe menino trans, quando na verdade existe. Existe em dizer o quê? Menino trans, que é a adolescente feminina, biologicamente, tem uma genitália feminina, mas ela se considera como homem. E aí a resolução traz, no caso desses meninos trans, que eles não podem cumprir medidas socioeducativas em uma internação masculina por causa de riscos à violência. A resolução descreve isso. Então aí não pode? Não pode. Quando é o oposto, não acontece. É, o oposto não acontece. Então a secretaria não permite isso, não permite? A gente gostaria desses esclarecimentos, por quê, deputado? Nós trabalhamos com uma unidade feminina, e lá nós temos internação, nós temos adolescentes provisórias, nós estamos trabalhando dentro dessas adolescentes provisórias, a transexualidade dos dois lados e a humanidade pequena. nós, agentes socioeducativas, não recebemos capacitação para lidar com o diverso público que existe no sistema socioeducativo São Jerônimo. É uma adolescente que é trans feminina, a outra adolescente é trans masculino, a outra é cis, e é uma diversidade de gênero muito grande lá, e até o momento ninguém passou na unidade para nos capacitar, nos orientar. Nesse caso, vocês vão tratar dessa forma, no caso X é assim, no caso Y também. O que acontece? As meninas trans, elas começaram a pedir absorvente dentro da unidade, porque elas queriam usar absorvente para esconder o órgão genital, o órgão genital masculino. E aí foi uma novidade para a gente, porque a gente não tinha lidado com essa situação. Ontem, a gente também, ontem eu fiquei sabendo e hoje foi me confirmado, que uma das adolescentes trans faz o uso do hormônio anticoncepcional ciclo 21, e adolescentes que precisam mesmo não fazem. O meu questionamento é, as adolescentes, elas têm, em um determinado tempo da medida, saídas, saídas externas. E lá, com a família, pode acontecer delas terem relação sexual. Volta para a unidade grávida. O anticoncepcional, no caso dessas adolescentes, não está sendo garantido, mas para uma condição hormonal da adolescente trans, está sendo garantido. Então, esse outro, esse medicamento é fornecido pela própria unidade? É, para a unidade, está sendo garantido para as adolescentes trans, mas no caso, para as adolescentes que precisam mesmo, não vou falar que as adolescentes não precisam de hormônio, se elas se sentem mulher, elas têm direito também, mas isso está sendo negado das que de fato precisam. Mas esse medicamento é por uma questão de saúde? Não, é para prevenir a gravidez, no caso, porque como ela tem saída, vai para a família, fica o final de semana com a família. Eu não estou falando do anticoncepcional. O anticoncepcional é hormonal, é o hormônio feminino. Ah, entendi. Ele serve para os dois casos, no caso da trans, toma como um hormônio, no caso da adolescente cis, no caso fornecido para prevenção. No caso da adolescente fratura, que é mulher, eles fornecem... Não. Ah, não fornecem? Não. Qual unidade que é? São Jerônimo, a gente só está falando de São Jerônimo. São Jerônimo? Isso. É a única feminina do Estado? Eu ontem mesmo conferi a medicação, tinha adolescentes que precisam do... No microfone. Eu ontem mesmo eu conferi a medicação, porque aí nós, a gente, conferimos para dar, e aí tinha adolescentes que estavam em falta, meninas, não tinham medicamento, então elas não tomariam, e adolescente trans tomaria. E adolescente trans toma o quê? O anticoncepcional. Também? É o mesmo medicamento? O mesmo, o mesmo que dá, e para umas dá, para elas, para outras não, aí ficou até meio confuso, né? E alguém tem algum documento sobre esse tipo de repasse desse tipo de medicamento? Alguma orientação interna? Algum documento? Ah, não, a gente tem documentos, né, que ficam relatados, qual medicamento que a gente precisa dar para o adolescente. mas tem alguma norma interna? Algum ofício circular, alguma resolução, uma portaria, algum memorando? Não, deve, provavelmente deve ter a receita. O meu questionamento é, por que está sendo negado para as adolescentes, que de fato precisam para a prevenção da gravidez, mas está sendo garantido para as adolescentes trans? Eu gostaria de uma resposta, por quê? Como nós, o tempo todo, trabalhamos com a intervenção, a gente precisa desconstruir fala dessas adolescentes que o tempo todo ficam jogando, né, piadinhas, ficam jogando provocações. E como a gente não teve uma orientação de como tratar este assunto por parte da secretaria e da Soazes, fica complicado, porque uma adolescente fala assim, ah, fulana de tal pode e eu não posso. Por que ela é melhor do que eu? E a gente não tem resposta. O que a gente vai falar? Não tem? E fica por isso mesmo. Quando a gente teve uma roda de conversa, isso foi escutado até pelos membros da secretaria, que as adolescentes estavam alteradas, esse assunto já está, assim, muito falado entre elas, e elas falavam que as adolescentes cis, que a cada revista que as agentes masculinas fizessem nas adolescentes trans, as adolescentes trans iam levar um couro. E aí entra o nosso trabalho de intervenção, de desconstruir fala, de falar, olha, isso aí a gente está resolvendo em outro espaço, isso não é destinado a vocês, a gente não precisa levar para esse lado. Então, o clima de tensão entre as adolescentes também existe. E aí a gente já tem que lidar com os nossos próprios constrangimentos, a humilhação que a gente está passando, e ainda tirar forças, não sei de onde, para manter a unidade funcionando normalmente, porque o clima de tensão está muito grande. E, só para finalizar, eu gostaria de complementar a fala da Aline e do procedimento de revista, que eu gostaria também de ter uma resposta. As adolescentes trans, elas têm o hábito de esconder o órgão genital. E aí fica um ponto de interrogação. Por quê? Na hora que eu vou fazer o procedimento, o procedimento de revista superficial, ele fala que a gente tem que fazer um serrote, que a gente chama, que é colocar o antebraço no meio das pernas. Não entendi. Pode, pode. E aí eu quero saber o seguinte. Eu indago a assessoria da Assembleia, se a nossa audiência pública está sendo gravada. E transmitida. E aí, deputado... Espera só um minutinho. A agente Aline Andrade Rodrigues e a agente Fernanda de Almeida Roberto vai fazer uma demonstração aqui do... Do procedimento. Procedimento de revista superficial. Isso. Quando é feito com a adolescente feminina, é conferida a roupa, sutiã, beira da calça, bolsos, perna. Isso é feminino. Feminino. Cabelo e chinelo. Quando é no masculino, é feita a roupa, não tem sutiã, né? Calça. A ver que tem sutiã. É, a nossa calça é. Calça. E aí é feito na militar, esse procedimento é a roupa. E aí a minha dúvida é a seguinte. Esse procedimento de serrote, o nosso POP, que é o procedimento operacional padrão, ele define o sexo biológico, masculino, masculino, feminino, feminino. Ok. Não fala em nenhum momento do público LGBT. não teve nenhuma alteração que foi publicada para resguardar como que a gente deve fazer o procedimento do público LGBT. Assim, o que passa na minha cabeça, deputado, a adolescente, ela esconde o órgão genital e elas estão pedindo absorvente para esconder o órgão, para poder ficar mais fácil e a gente não... como é que eu vou fazer um procedimento eficiente com o adolescente, com o órgão genital masculino escondido com o absorvente. Se ela quiser esconder algo entre o absorvente e o órgão genital, ela consegue esconder que seja uma caneta, que seja um pedaço de uma cadeira quebrada, qualquer material que pode ser feito de sucho. E aí, o meu questionamento é esse, se ela se sente mulher, não seria um constrangimento para ela também? Eu pedi, sei lá, tira o seu órgão genital, não sei como que fala, mas para eu poder fazer um procedimento de revista superficial eficiente. E aí, a gente não tem resposta em nenhum momento da secretaria, da Suase, como que a gente vai proceder. A gente já está há mais de um mês nessa situação e é muito conflituoso porque a gente está buscando respostas para ter um trabalho melhor com as adolescentes mesmo, tirar todas as dúvidas que ela tem, porque toda pergunta que elas fazem, a gente fala, não sei, não sei, vou verificar, a gente não teve resposta. E ninguém vai lá para conversar nem com as adolescentes e nem conosco. Então, é todos esses questionamentos que eu gostaria que fossem respondidos. Obrigada. Luzana, eu gostaria que fosse breve. Não, é bem breve. É só dar um relato sobre a necessidade desse serrote, porque eu vi que quem não é da segurança, sim, se espanta, acha que é amplamente desnecessário ter esse tipo de procedimento. A unidade do qual eu trabalho, eu não estava lá na época, mas existem relatos no livro de ocorrência consta, houve até um problema que foi parado até no Ministério Público por conta disso. O que aconteceu? Os adolescentes quebraram o vaso, pegaram os cacos do vaso, colocaram por dentro da cueca e saíram para fora do alojamento. Só que esse serrote que é feito, no momento em que ele foi feito, o agente encostou o antebraço, não encostaram o antebraço, o antebraço veio a ferir a genitália do adolescente. Então, assim, parece que é um procedimento que é fácil de resolver. Não, vamos tirar isso. Não passa, não precisa fazer isso mais. Porém, existe este risco que já aconteceu em unidades, não é o primeiro caso, estou relatando esse caso, porque eu tenho conhecimento dele, já foi contado e tudo. E, assim, realmente, eles pegam cacos, pegam coisas e colocam dentro da parte da genitália, porque eles sabem que tem agente masculino que se constrange de encostar para ver se tem alguma coisa. Então, assim, parece simples de resolver, mas não é. E é isso que eu não entendo. Por que o Estado, já que quer resolver uma situação, não veio, não se posiciona, não explica para a gente. Então, qual que é o procedimento, quem que vai assumir a responsabilidade, porque se eu errar no meu procedimento de segurança, eu respondo. Agora, para eles, é muito simples mudar, determinar e querer que a gente faça. Ok. Gustavo, deseja fazer uso da palavra nesse momento? Acho que agora... Elas ainda têm alguma consideração? Não, elas têm, mas agora quem vai fazer uso da palavra é você. Gustavo Henrique Períra Ribeiro. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, doutor presidente. Primeiro, bom dia a todas e todos. E eu não acho que há de fazer uma fala sem começar a prestar a minha solidariedade a vocês, porque eu entendo que o sócio-educativo hoje virou uma prisão para adolescente. E é tratado como se fosse uma prisão e os seus trabalhadores e trabalhadoras tratados como se trabalhadores de prisão fossem. Isso significa que vocês não têm instrumento para trabalhar, vocês não têm capacitação para trabalhar e as pessoas são jogadas lá dentro para poder apodrecer. E, especialmente, se falando em sócio-educativo, isso é um problema no sentido de que sócio-educativo nunca foi pensado para ser qualquer tipo de castigo, qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de punição. foi criado numa lógica de que nós ainda temos condições enquanto Estado de orientar e de ajudar uma pessoa que está num processo de formação enquanto ser humano a conviver em sociedade de forma digna, de forma justa e de forma solidária. E, pelas falas de vocês e pelas conversas que nós já pudemos ter em outros momentos, o que eu sinto é que a dinâmica que é colocada para vocês é a dinâmica de uma prisão, de procedimentos de contenção, de procedimentos de castigo, de procedimentos que desumanizam cada vez mais a vocês que são expostas a fazê-los e às pessoas que são submetidas a ele. Isso, independentemente de orientação sexual e de identidade de gênero. É uma questão geral sobre a nossa juventude e diz o compromisso do Estado com ela, não é, deputado? Do sentido de que, se a gente não fortalece a juventude, que Brasil que nós queremos construir? Gustavo, eu vou... É isso, dizer isso. Eu vou deixar para opinar mais adiante, mas eu penso diferente de você nesse aspecto. Mas... Eu percebo. Vou te ouvir. Obrigado. Lugar de cumprimento de pena, primeiro se cumpre pena, depois partimos para a ressocialização. Toda e qualquer legislação nesse sentido, o cidadão que cometeu um ato infracional, ele não entregou um bolo de aniversário para a vítima. Claro. Ele cometeu um ato infracional, em que pese ser análogo ao crime, em que pese ter toda essa fala, que é uma fala que é conduzida de forma para suavizar, amenizar, eles cometeram crimes bárbaros em muitos casos. Outros não. Eu acho que o dado do Infopemus ajuda disso, que a maioria dos crimes são patrimoniais, não são crimes bárbaros. A gente não está falando... Bom, eu não sei, Gustavo. Há uma série, eu particularmente, eu particularmente, e mesmo vindo de uma área policial, mas como advogado, como uma pessoa que já está aqui há 19 anos e meio, a experiência de vida também, que eu tenho como pai também, porque eu também sou pai, nos leva a acreditar o seguinte, nos crimes contra o patrimônio, a gente deve ter uma forma de tratamento, certo? Mas nos crimes violentos contra a pessoa, a punição tem que ser exemplar, tem que ser exemplar. porque eu posso te relatar aqui, pelo menos, uma meia dúzia de casos de crimes muito violentos, como o garoto João Hélio, lá no Rio de Janeiro, que foi arrastado por sete quarteirões com a participação de adolescente, e tantos outros, como o garoto Matheus, que foi morto aqui por dois adolescentes, aqui, no crime de latrocínio, aqui no Gutiérrez, eu poderia relatar aqui números. Mas eu, obviamente, não vou interromper sua fala nesse momento, acho que a sua fala é muito importante, e eu também quero, inclusive, fazer pergunta em relação ao objeto do requerimento, que é importante, mas é bom ouvir a sua fala, até porque você já, inicialmente, já foi solidário. Agora, com relação a cumprimento da medida de sócio-educativo ou medida prisional, nós pensamos... Essa é uma questão que passa para Minas Gerais, que, falando de prisional, de 2006 até 2016, passou de 10 mil pessoas presas para 70, e a estrutura cada vez mais deteriora. Mas é uma questão para a gente conversar em um outro momento, deputado. Vamos, com certeza. De qualquer maneira, voltando ao ponto, é a condição, eu acho, de precariedade a que vocês são colocadas e a que qualquer pessoa que vá cumprir pena no sócio-educativo é colocada que move essa conversa aqui hoje. E essa é uma questão, antes de tudo, orçamentária. Porque, se a gente for olhar, o salário de vocês está parcelado, o salário de vocês está atrasado, e, assim como da maioria do funcionalismo público desse Estado está, enquanto isso, a dívida nossa com bancos, etc., está em dia. Os bancos estão todos recebendo do Estado. E por um orçamento que foi aprovado nessa Casa, nessa Assembleia Legislativa, no final do ano passado, na última reforma do PP-AG e agora na Lua, que vem para cá. E isso é o que eu acho que é a questão nossa. Nós fomos colocados nessa mesa para discutir quem está mais desgraçada, quem está mais na miséria, quando, na verdade, deveria o Estado estar oferecendo detector de metais para vocês fazerem os seus procedimentos, sem precisar passar para uma revista de pechatória, oferecendo raio-x e scanner de corpo que tem lá em Confins e foi comprado antes mesmo de Confins ser privatizado e que poderia estar sendo servido para vocês e não estar. Então, antes de a gente pensar, como você disse mais cedo, numa questão que as transexuais são um problema da sociedade, aquela definição de quem manda na gente, quem manda no orçamento que é usado para o nosso bem, é quem é o problema do Estado. E aí a gente começa a conversar em termos reais, no sentido de que, entendendo que vocês não estão, de fato, sendo preparados e que essa resolução foi construída com um diálogo extremamente precário com vocês, questões do dia a dia não são observadas e não são contempladas por elas e precisam ter que ser. Nós, como o senhor instou, deputado, no começo da conversa, nós estivemos em algum tipo de conversa com o pessoal enquanto movimento social. E o movimento social LGBT de Minas Gerais tem uma peculiaridade e um valor muito sério que a gente não foge da luta, a gente não foge do debate e a gente não foge da construção e é por isso que a gente está aqui hoje. A gente quer se dispor a construir com vocês um campo que permita que as adolescentes, travestis e transexuais e qualquer LGBT que entre no socioeducativo tenham os seus direitos garantidos, tenham os seus direitos tutelados e que isso também seja um exemplo para vocês, de que vocês, enquanto mulheres, muitas mães de família que provêm suas casas também possam trabalhar com dignidade. E aqui é uma questão eu entendo que por questões de cunho moral, de cunho religioso, muitas de vocês não se dispõem a fazer uma revista como essa. E aí, já tendo questionado o procedimento primeiramente, que não é o ideal, é vexatório para todo mundo, mas eu não consigo compreender que a totalidade, 100%, uma a uma, dos agentes e das agentes do socioeducativo tenham a mesma posição, tenham as mesmas limitações de fazer esses procedimentos. Isso porque nós, do movimento social, já estivemos com agentes do socioeducativo e do prisional, já estivemos trabalhando com pessoas que estão em unidades, não sei se as mesmas de vocês, e que se solidarizam com as travestis e com as trans, que entendem a vulnerabilidade delas e que se dispõem a orientar o seu trabalho para atendê-las da forma como for melhor. Se essas pessoas existem, por que elas não estão aqui? Por que nós estamos discutindo em termos como se as travestis e as trans e os LGBT em geral fossem um problema para vocês? Quando, na verdade, há uma questão de a gente poder trabalhar mediações e trabalhar maneiras de fazer a resolução que não é das melhores, mas que tem seu valor, ser cumprida no sentido de trazer dignidade, trazer direitos para essas pessoas que são privadas desde o início e que não vulnerabilize e não coloque em questão ainda mais o trabalho de vocês. Nesse sentido, ainda e se falando de capacitações, etc., a Aline trouxe no começo que, em todas as unidades, ou pelo menos na unidade dela, o nome social e a identidade de gênero das travestis e transexuais é respeitado. A sua fala... Perdão, qual é o seu nome, amada? Me desculpe. Rosana. Luzana. Fala de Luzana já nos mostra que é o contrário. Luzana, desde o começo... Só terminando, você fala do homem que foi levado para dentro de um sócio educativo e que se veste de mulher. Você fala do adolescente que hoje está como se uma mulher fosse dentro do sócio educativo. O respeito ao nome social e à identidade de gênero começa aí. Isso é uma questão de capacitação, isso é uma questão de a gente promover diálogos de verdade com a sociedade e com vocês. E é uma questão que, pela sua fala, fica exposta e que não está posta. E é um dever de quem paga o seu salário do Estado de Minas Gerais resolver e fornecer maneiras que vocês possam trabalhar dentro desses termos que não são fáceis, não. Inclusive, para a gente, é diário ter que reaprender e reidentificar o que são essas categorias, o que são essas identidades e construir pensamentos em cima disso, mas que precisa ser socializado de uma maneira que se vire prática, não é filosofar, como você disse. E eu achei engraçadíssimo que você fala filosofar não para sentido do centro da semana de Bovoar. Gustavo, a dinâmica das audiências públicas não é um debate entre convidados. Está bom? Vamos voltar ao objeto e aqui você terá todo o espaço necessário, mas não é no debate com convidados. Até porque, quando você... A dinâmica dos trabalhos de audiência pública se refere à presidência da mesa para focar os termos do debate. E não... Porque, senão, se todos os convidados começarem a travar o debate, nós acabamos perdendo o objeto que é a questão da resolução 18 de abril, 25 de abril de 2018, que foi imposta a elas sem ouvi-las. Sem ouvi-las, inclusive. Inclusive, sem ouvir os sindicatos também. E aí que está o ponto, deputado. A gente não teve, não foi nos ofertado, acredito, uma oportunidade de dialogar sobre isso. Inclusive, com a categoria. Nem mesmo nós, do movimento, tivemos um momento amplo de fazer esse debate. Eu acho que ele é o que está faltando. Inclusive, está faltando aqui hoje. Pelo que você me disse, Gustavo, pelo que você me disse, vocês participaram, inclusive, dos debates sobre elaboração. E quem baixou a resolução foi o executivo. Mas vocês participaram. E elas se querem participar desse debate. E aí fica o questionamento. nós fomos instados a participar desses debates, fomos procurados até mesmo pessoalmente. E não fugimos da luta, não fugimos da conversa. Mas a questão aqui não é fugir da luta. Exato. A secretaria fez uma parte correta de convidar vocês de forma democrática a participar, mas esqueceu daquilo que tem de maior valor dentro do serviço público, que são os servidores. Não há serviço público nenhum sendo prestado. Não adianta que aprovar o orçamento, não adianta botar 90 bilhões no orçamento, não adianta fazer nada se você não tiver o servidor público motivado e sendo respeitado em seus direitos. Você mesmo colocou aqui a questão salarial, que eu concordo plenamente. Um governador que vem parcelando o salário desde janeiro de 2016, enquanto isso torna milhões e milhões de outras áreas completamente desnecessárias, inclusive daquelas das necessidades mais primárias, como educação, como merenda escolar, como a questão da saúde, equipamentos médicos. Como elas mesmas já mencionaram de mulheres tendo que usar miolo de pão no sistema prisional e no sistema educativo. Fornecer medicamento para um grupo e não fornecer para outro. Então, vamos nos ater ao objeto do requerimento, porque, assim, a nossa audiência pública passa a ser mais objetiva, mais propositiva. E eu percebo que você é um jovem inteligente e disposto a fazer o debate. de fato. Não só eu, deputado, como todos os movimentos que estão. Nós temos o Conselho Regional de Psicologia que é presente, o Fórum das Juventudes da Região Metropolitana, o Movimento dos Sócios Educativos, a Clínica de Direitos Humanos da UFMG, vários movimentos que estão dispostos a construir, com a categoria, uma solução para essa questão que nos é colocada. E que nos foi colocada, e isso precisa ser ressaltado e está claro para todo mundo. por um Estado que não valoriza nem seu povo nem seus trabalhadores. Agora é uma solução para a gente ter que conversar dos nossos problemas. E aí fica o meu questionamento, deputado, que criar espaço de debate é sempre uma questão. Assim como o Estado, como vocês têm dito, não possibilitou que a categoria fosse ouvida na elaboração dessa resolução, fico muito honrado de poder estar aqui hoje, mas, ainda assim, me sinto muito solitário, porque sou um jovem estudante de direito, gay, preto, mas que tem as minhas militações na fala. Minhas colegas do Conselho Regional de Psicologia, do Fórum das Juventudes, que têm uma construção técnica e lidam no dia a dia com essas questões, tiveram negado o seu pedido para estar aqui conosco. e eu acredito que seriam contribuições de grande valia para um debate de fato propositivo, de fato resolutivo, e que não seja pautado, não vamos colocar esse povo aqui para brigar e ver no que vai dar. Gustavo, que não é o objetivo de ninguém aqui hoje. Gustavo, me permite esclarecer aqui uma questão. O objeto da audiência pública não é o debate sobre a frente autônoma LGBT, não é as questões que estão sendo colocadas sobre essa frente. Vocês, inclusive, tiveram uma oportunidade lá no próprio Poder Executivo para a formatação da própria resolução, pois que os servidores e as servidoras não tiveram essa participação. O governo excluiu uma parte. Aqui, você está sendo ouvido num requerimento que o objeto do debate não é exatamente a parte que você está aqui. Mas por quê? Porque nós estamos tratando aqui de uma violação dos direitos delas. O requerimento se refere a uma violação dos direitos delas. Se o Estado não foi capaz de solucionar essa questão envolvendo os adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas para essa questão, é isso que nós estamos preocupados. É a violação da dignidade humana das agentes. Então, aqui, não se trata da violação do adolescente trans, do adolescente travesti. Não é. O objeto do requerimento não é. E, mesmo assim, mesmo assim, eu pedi que você encaminhasse um e-mail para o gabinete e você está aqui presente, sendo ouvido tranquilamente e vai ter a sua fala devidamente respeitada. Mas é só para nortear, para focar, porque, senão, fica parecendo que nós excluímos uma parte da frente autônoma LGBT e não é, porque não é o objeto. O objeto é o que está sendo colocado. A provocação do requerimento diz respeito a uma resolução que trata dessa temática, mas é em foco delas. Claro. Então, é bom que a gente deixe isso claro. Por isso, que aquele dia, na última reunião, que não era para você ser ouvido mesmo, que não dizia respeito, não era, eu parei, ouvi, uns começaram a querer atrapalhar e eu falei, não, nós vamos ouvir pacientemente para ver qual que é a sugestão, qual que é a proposta. Em face do pedido, você está aqui fazendo outra palavra. Mas é só para lembrar que o enfoque do debate, objeto do requerimento, é a violação da dignidade. Porque, até agora, você não tocou no assunto, mas se você não entende que elas não têm esse direito de recusar o cumprimento da resolução, de fazer uma busca num adolescente travesti em sendo mulher, elas defendem arduamente o direito delas. E é para isso que nós estamos aqui. Na verdade, estou aqui, deputado, e toquei dizendo que a resolução impõe, e assim como os direitos fundamentais, impõe uma obrigação ao Estado, por meio da prestação de serviços públicos e das suas funções no caso de sentenciamento e cumprimento de penas de pessoas. Uma obrigação que não lhe escapa e que é obstada também pelos direitos fundamentais intrínseco a quem trabalha nesse Estado. o que disse nesse ponto é que não acredito e a prática de movimentos sociais que tem lidado diariamente com o sócio-educativo também não coloca que a totalidade 100% uma a uma das e dos agentes não são sensíveis à realidade das pessoas em privação de liberdade e que não se disporiam a fazer esse tratamento. então aqui eu penso que em cumprindo o papel do Estado e garantindo o direito das trabalhadoras que se sintam violadas na sua dignidade para fazer esse procedimento há de haver alguma espécie de remanejamento alguma espécie de ação que case a necessidade com os direitos de cada uma das pessoas. Então disse que toquei. E de novo deputado acho que a nossa cidade está muito fragmentada cada vez mais a gente se coloca em brigas em divisões e quando uma boa sentada para conversar pode resolver muito dos problemas e é isso que eu acredito e é por isso que a gente está aqui. Se a gente conversa com franqueza e com todos os atores e atrizes da questão envolvidas a gente tem resoluções muito mais mediadas muito mais frutíferas e produtivas e não tem que passar por um desgaste como esse que estamos passando hoje. Elas, né? Elas estão passando. Nós todas. Elas. Especialmente vocês. Aqui está passando. Inclusive quando você fala da capacitação a Thais Monteiro Marques diz o seguinte porque aqui eu sou um deputado atento ao trabalho que eu exerço. Elas trouxeram a seguinte frase não houve capacitação para lidar. E isso é um agente do Estado dizendo claramente o Estado falhou na capacitação. E aqui o movimento social dizendo que se dispõe e se dispôs em outros tempos a fazer essa capacitação por meio do Conselho Regional por meio da Clínica de Direitos Humanos o Fórum o Transvest ONG voltado especialmente à atenção de travestis e transexuais dizendo que se dispõe a fazê-lo. Pois é, aqui, Gustavo toda vez que a temática envolver a Frente Autônoma LGBT ou qualquer outra ONG nesse sentido aqui não tem problema nenhum. Aqui na Comissão de Segurança Pública não tem nenhum veto a nenhum debate. Aqui não tem. Porque o governo lá na Comissão de Direitos Humanos em que muitas dessas questões também poderiam ser debatidas lá e você sabe disso como estudante de direito lá o governo vota. Lá eles não deixam. Porque a turma do partido do governador não quer esse tipo de debate. Não quer ser cobrado. Como nós vimos aqui tratando a questão das colunas de rancenize os servidores tiveram que vir aqui por causa de uma série de violações aos portadores de rancenize aqui na Comissão de Segurança Pública porque lá não encontraram espaço. Infelizmente aquele governo que um dia se diz do Partido dos Trabalhadores não quer aceitar sequer o debate. Mas aqui todas as vezes que vocês provocarem a comissão com certeza terão espaço. Conclua sua fala por gentileza. Claro. E eu agradeço muito a vocês e eu quero insistir nesse ponto. Não acho que a gente precise ser colocada em posições necessariamente antagônicas, contraditórias, a lá inimiga. De jeito nenhum. Acho que isso vai fazer uma Minas Gerais mais justa, uma Minas Gerais mais igualitária, uma Minas Gerais que entenda seu povo nas suas diferenças, que são tantas, mas que ainda assim têm espaço para nos irmanar e para nos tornar cada vez mais uma sociedade mesmo, um grupo comunitário. Por isso, em nome de todos esses movimentos que já citei várias vezes, quero nos colocar à disposição para fazer um debate com a categoria construtivo, para que a gente possa, de fato, ter na mão proposta do que a gente quer, do que a gente precisa, de como a gente vai resolver essa questão, que está posta não só para vocês e que hoje ainda é pequena. São três travestis, até onde nós temos notícia, que estão em uma unidade do sócio-educativo no Estado. Você está me dizendo que tem mais... Mas o que temos notícia são essas? Sim. Então, assim, é uma questão que a gente ainda está vendo os primeiros problemas que aparecem e que a gente pode, sim, trabalhar junto para construir. Então, de novo, nos coloca à disposição inteiramente para a gente fazer esse debate e para, quem sabe, voltar nessa comissão ou direto no Estado com procedimentos mais adequados, com uma resolução mais cabida e que tenha, por fim, colocar o sócio-educativo na posição que precisa estar. Socialmente, educar jovens e adolescentes para uma vida em sociedade com dignidade, com felicidade, com trabalho e com justiça. Estamos juntas para o que precisar, de verdade. Obrigado, Gustavo. A presidência passa a palavra à Natália Ribeiro Perona. Por gentileza, Natália. Bom dia a todos. Senhor deputado Cabo Júlio, o Estado de Minas Gerais... Desculpa, desculpa, Sargento Rodrigues. O deputado do Estado de Minas Gerais não está capacitado para incluir os travestis e os transexuais no sistema. Isso mostra essa resolução e mostra que ninguém veio aqui do Estado. O desrespeito conosco é esse ponto. a gente não tem, a gente não veio aqui para debater, eu não vim aqui para debater, eu vim aqui porque lá na minha unidade eu estou sendo obrigada a realizar revista. Eu vou sair daqui sem resposta e eu chegar lá amanhã eu tenho que trabalhar. Entendeu? Eu tenho que trabalhar. As minhas colegas que estão realizando o procedimento, elas estão realizando porque ou você realiza ou você assina o procedimento. Entendeu? O Estado, ele não está preparado. isso é fato, ele não está preparado. Eu procurei o significado da palavra constrangimento no qual refere que constrangir é coagir, coibir, obrigar pela força e violar. Então, eu gostaria de saber de todos aqui se o Estado não está me constrangindo. Por que, Sargento Rodrigues? O Estado diz que o constrangimento é somente para adolescente que comete ato infracional quando ele me obriga por meio de resolução eu realizar esse procedimento. Revista miniciosa e superficial que vocês, alguns aqui, não sabem como que é o fato. É que é um procedimento se envexatório, que a gente não tem os materiais que a gente necessita. A minha unidade não tem luva de procedimento para me realizar procedimento. Eu tenho que comprar a luva da minha casa se eu quiser fazer um procedimento com luva porque eu não tenho. O adolescente, ele tem sim todo o direito de se sentir mulher. Ele tem. Mas eu, a gente feminina, eu também tenho. O que eu vejo ao realizar o procedimento é um corpo bem definido de homem com genitária masculina. É isso que eu vejo quando eu vou realizar um procedimento. A servidora, ela que estudou, ela que passou em concurso ou ela que se submeteu ao contrato, o Estado fala assim, a essas não cabe constrangimento, não. Essas podem fazer. Só cabe o constrangimento para o adolescente travesti. Para a gente que estudou, passou em concurso, não cabe. Para essas, cabe ouvir da direção da unidade que ela está em estágio probatório, que ela é contratada. Ou você faz ou você assina. É isso que cabe lá para a gente. Entendeu? Eu vim aqui discutir isso e isso. Não, não estou aqui discutindo. Eu quero uma posição que o Estado não comparece. A diretora da minha unidade não está aqui, não. A diretora da minha unidade não está aqui. Não tem ninguém aqui. O Fasame não está aqui. Amanhã eu tenho que trabalhar. Entendeu? O Estado está adoecendo os seus servidores. Eu, desde que essa resolução foi imposta, eu não durmo. Entendeu? Eu não durmo, eu tenho ansiedade e eu tenho crise de choro porque eu sou constrangida ao extremo. Entendeu? E eu não estar lá, eu estar aqui, eu estou lutando. Sabe o quê? Eu estou lutando para um tanto de colega minha que não tem coragem de mostrar a cara. Não tem coragem porque tem medo, sabe de quê? De repressão. Porque é isso que a gente sente lá. A gente sente a repressão lá. Entendeu? Quem está aqui, quem está aqui, quem é dos movimentos, não sabe o que a gente está passando. Hora nenhuma o direito da travesti não está sendo respeitada. Você vá à unidade, ela é chamada e ela é tratada pelo nome social, ela faz a unha, ela usa o cabelo, o que ela quer. Eu não destrato o adolescente, eu não tenho preconceito, eu quero o meu direito à dignidade respeitada. porque esse direito à minha dignidade eu tenho que rasgar junto com os meus princípios e morais ao realizar revista. Eu sou obrigada a realizar um procedimento que eu não quero ter o simples argumento de se declarar mulher porque é só você chegar lá no CIA e falar assim hoje eu sou mulher e ela vai para a minha unidade porque é isso que a resolução fala. A resolução fala isso. quem não tem, quem não sabe ler a resolução que ela vira e fala. É você se declarar mulher, você vai ir para a unidade sócio-educativa São Jerônimo, você visitante vai realizar revista, você vai ir para a unidade, você vai ser revistado por uma agente. Chega um homem na unidade, são pessoas, gente, que feriram o contrato com a sociedade. Vocês querem ainda mais credibilidade a essas que a nós são pessoas que matam, que roubam, que vai chegar lá para visitar as pessoas. E é essas pessoas que eu vou ter que fazer revista numa sala dois por dois. Entendeu? Supremacia de força não existe. O que é supremacia de força no sistema que não existe? Eu quero saber de você e de todos aqui presentes em que norma, em que norma o constrangimento da adolescente travesti e transexual sobrepõe ao meu. Eu quero saber em que norma que isso está escrito. Eu sou mulher, eu sou agente de segurança socioeducativa e eu mereço respeito por esse Estado que eu não tenho. Muito obrigado, Natália Ribeiro Perona. Presidente, você passa a palavra a Elaine Cristina Barros Rocha. Presidente, ela me fez uma pergunta, responda? Não. A pergunta, as indagações que ela faz, ela faz é a mesa. Lembra que eu te falei? As indagações que você ou qualquer outro orador faz é a presidência dos trabalhos. Então, conversamos depois. Nas considerações finais também eu permito que também você faça uso da palavra. Vai ficar tranquilo. Por gentileza, Elaine. Bom dia. Bom dia. Eu queria deixar claro aqui para a mesa também é que no artigo 11 ele informa que as agentes são obrigadas a fazer a revista no público trans. E no artigo 18 ele informa que a revista ela vai ser feita de acordo com a manifestação da orientação sexual, ou seja, da identidade do gênero. então se uma menina chegar lá e falar que se sente masculino, qual que é o nosso entendimento? Porque no 11 fala que eu sou obrigada a fazer, tanto nas meninas quanto nos meninos. Só que no artigo 18 ele informa que é de acordo com o adolescente. Então, os nossos agentes masculinos também, e até mesmo os visitantes, eles podem passar por esse procedimento? Como que a gente fica? O que a gente está buscando aqui é respostas do Estado, que desde quando saiu a resolução, nós até então não tivemos nenhuma resposta. São tantas dúvidas que surgiram e que não está sendo esclarecida. outra coisa, não foi passada nem perguntada para os próprios adolescentes. Os adolescentes que estão lá, eles não tinham em nenhum momento essa questão de esse constrangimento ser feito pelos nossos agentes masculinos e até mesmo a adolescente que chegou na nossa unidade, ela fez uma declaração de próprio punho que ela não quer ser revistada por mulher. Ela se sente constrangida, ela sente o que a gente está passando na unidade, o que seria a mãe dela, a irmã dela, ela falou assim, eu não quero impor o meu desejo em cima do desejo de vocês. Então, até a adolescente, as adolescentes que estão lá não foram consultadas. Outra coisa, esse tempo todo que a gente está pedindo orientação de resoluções, de como proceder, nós não tivemos, mas as adolescentes tiveram as resoluções impressas e entregues para elas lerem e estarem cientes do que tem que ser feito dentro da unidade. E tem orientação onde fala assim, se a pessoa que te tirar fizer o procedimento incorreto, você me passa o nome que a gente vai tomar medidas. Então, assim, tem mais de um ano que eu estou na unidade, eu sempre respeitei todas as adolescentes que esteve lá, a gente trata todas elas com muito carinho, mesmo elas estando lá por ter cometido um ato infracional, e eu estudei relações públicas, mas eu optei em ser agente sócio-educativo porque eu queria fazer a diferença, entendeu? Eu queria, e eu falei assim, aonde que eu posso fazer essa diferença? aonde tem pessoas que estão em desenvolvimento. Então, assim, a partir do momento que eu investiguei o edital, que eu vi tudo que eu ia fazer, eu falei, é isso que eu quero. O meu concurso foi de 2013, nós esperamos quatro anos para poder entrar no sistema. E aí, na hora que chega lá, não foi dada opção para a gente, não, foi obrigado, porque tem a gente que quer fazer, não tem nenhum pingo de restrição com isso, mas não foi ofertado isso para a gente, não, foi obrigado, sabe? Falou assim, vocês vão fazer e pronto. E quando a gente questionou isso, até então, hoje é que dia 12 de julho, já tem um mês e meio que a gente está sofrendo sem saber o que é que vai fazer, o que é que a gente vai, a gente, eu chego em casa, eu tenho vergonha de falar o que é que eu passei, eu falei, hoje eu fui pressionada, eles estão me chamando na sala, eu estou saindo de lá desesperada, e outra coisa, a gente não faz só revista lá não, a gente acompanha adolescente no salão, na escola, leva para curso fora, então assim, por que que só o fato de eu não querer fazer a revista no trans, que era uma coisa que já acontecia na unidade, que todos os masculinos já faziam e a unidade rodava, por que que isso me desqualifica como profissional de segurança? Se eu não fizer, eu tenho que assinar um termo de recuso aonde vai acabar com tudo isso que eu lutei desde 2013, de ser uma concursada do Estado, de ter uma vida melhor para mim, que eu corri atrás, eu estudei, eu passei, sabe? Então assim, por que que o direito deles é melhor do que o meu? Por que que eu não tenho essa opção também de saber se eu quero ou não fazer uma revista? É só isso que a gente está questionando aqui, em momento nenhum a gente trouxe que a gente é homofóbico, que a gente não gosta delas estarem lá na unidade, é justamente porque a gente não tem estrutura, a gente não tem alojamento, se tiver que todas irem para lá, vai ter que ser feito um novo núcleo, porque não tem, não tem estrutura estrutura nenhuma, lá na unidade somos todas, são 30 mulheres, 10 homens, se tiver mais força trans do que as adolescentes femininas, como que a gente vai fazer? A gente aqui está questionando a segurança, gente, não é desejo, não é vontade e nem liberdade, a gente está aqui questionando a segurança e o que o Estado está fazendo com a gente, porque nós não fomos convidados para fazer resolução, nós não fomos capacitados para isso e a gente está sofrendo todos os dias, porque eu não tenho vontade de levantar para ir trabalhar, porque eu sei que na hora que eu chegar lá, além de todas as funções que eu tenho que fazer, eu ainda tenho que fazer a revista e isso daí vai atrapalhar todo o meu serviço, porque eu não quero fazer, porque eu acho que se tivesse me perguntado, às vezes eu falaria, eu não tenho restrição, mas eu não fui ouvida. Então, é isso que a gente está buscando aqui do Estado. Eu acho que se a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas são asseguradas para todos, então tem que ser para todos, não só para os adolescentes, não só para um público específico. Agradecemos a Elaine Cristina Rocha, a presidência indaga o senhor Ronan Rodrigues, se deseja fazer uso da palavra. Lembrando aos convidados, nós vamos ficar no objeto do requerimento. Bom dia a todos. Primeiramente, eu tenho que ser solidário com vocês, Natália e Elaine, vocês me conviveram, todos vocês foram bem, mas vocês me mostraram sangue no olho, disposição, é isso que tem que ter, é isso que tem que passar para a categoria. E se tiver de parar, vocês têm que parar na unidade, contam com nós, nós vamos ser solidários com vocês, pode ter isso, pode ficar também, porque nós vamos estar com vocês lá. se depender de nós, estou convocando aqui o meu Caetano, Eugênio, se depender de você motim na porta da cadeia, nós vamos estar lá. Nós vamos mostrar para esse governo que vocês têm que ter dignidade. Vão acabar, viu, Romulo? Pode contar com a nossa ajuda, nós vamos estar lá. Deixa que lá fora nós paramos para vocês. Vamos mostrar para esse governador que tem que ter dignidade. Mas eu quero voltar uma fala só, Rodrigues, que eu não estou entendendo mais os deputados. O Paulo Guedes chega aqui, faça o seu negócio, aprova o seu projeto e vai embora. O requerimento. Os caras têm que ter dignidade de participar do movimento desse. O Cristiano, do Direito dos Humanos, cadê ele? Com relação ao deputado João Leite, ele pediu desculpas porque ele tinha que ausentar e participar como representante do bloco na reunião com a presidência. Não, esse nós sabemos. Os demais deputados, eu não posso... Nós estamos passando disso já, a falta de omissão. o vice-presidente da comissão está preso por formação de coadeira com o princípio. Tudo bem. Isso está no lugar certo, Rodrigues. Certo. Então, o que nos leva a isso, a indignação. Nós estamos com coisa pior para acontecer. Viu, Romulo? Você sabe que não tem concurso público, os meninos não vão retornar para o serviço e essa semana, Rodrigo, eu tinha uma boa notícia. O Estado quer voltar só com 700 agentes e não tem previsão. O Estado o quê? Está querendo voltar só com 700 agentes. Nós estamos com uma defasagem de mais de 5 mil. Eu sei. Uma vergonha esse Estado. Então, com esse Estado, hoje em dia, só tem uma conversa, tem a dia de choque, tem uma gestão que não tem compromisso com nada, um bando de irresponsáveis que estão lá. Então, temos que mostrar para eles a força. E essa força é ir para a rua, é mobilização, é mostrar para eles que vocês têm bíblia, têm vergonha naquela e têm dignidade. Eu gostaria de perguntar a esse cidadão que criou essa resolução, se ele tem mãe, se ele tem filha, você entende? Se ele tem a mãe, se ele tem filha, se ele tem esposa. Eu gostaria de perguntar a uma delas, se qualquer uma chegasse, ou pai, ou mãe, ou filha, colocasse um pênis na mão e mostrasse para ela qual seria a resposta dele, para a mãe dele, para a filha, ou para a esposa. O cara tem que pensar em uma atitude onde fazer, nada contra. Mas eu acho que o respeito de vocês tem que ser respeitado. Vocês não estão ali para o Estado, não. Vocês estão ali porque merecem estar e têm dignidade de estar. Então, nós estamos trabalhando com o governo e nós estamos cansados que as portas desse governo não abrem para ninguém. Nós temos... Engraçado, o que me choca mais é de ver um governador falando que o Estado está bom, está enorme. Então, eu acho que está na lua, onde não era o copo dele, o que ele sabe fazer. E chegou, deu uma declaração que o Estado está bem, a segurança pública está ótima. Eu não sei onde ele está vivendo. Porque ele não vai em uma unidade, ele não sabe a questão prisional. O que é pior, os que estão lá também não têm interesse nenhum. É preciso que nós fazemos alguma coisa, gente. E agora, e já, para que coisas piores não venham a acontecer. Chega de ser banana, chega de ser refratário do Estado, é hora de se mostrar força, é hora de se unir. Eu venho cobrando isso aqui há muito tempo, mas é hora de nós abraçarmos, é hora de todo mundo se unir, trazer todo mundo para a unidade e vamos para o choque. É hora, com esse partido, gente, com esse governo, não tem outro tipo de conversa. Eu tenho que cobrar aqui do senhor Duval Ângelo. Eu queria que o senhor Duval Ângelo intercedesse, eu queria que o André Quintão, que o Cristiano intercedesse. A única porta que abriu para nós até agora, para a gente conversar mais ou menos com o governador, foi do Rogério, mais nenhum. Então, cadê esse governo, cadê os seus deputados para estarem aqui resolvendo esse problema? Ronan, para conversar com o governo. Pois é. Agora, aqui na Assembleia, este presidente, essa comissão, tem recebido vocês diariamente aqui em todas as vezes que foram solicitados. Todas. Mas eu não estou fazendo cobrança a essa comissão. Estou cobrando a base do governo mesmo. Porque não atende ninguém. Porque você está falando de deputado. É bom a gente só... Para o telespectador que está nos ouvindo, é bom que o telespectador saiba fazer essa separação. É só para isso. E eu estou dando nome. Entende? Porque nós estamos cansados disso. Então, é hora, viu, Natália, a todos vocês, de buscarmos mesmo e mostrarmos. Se a gente parar a unidade, vamos parar a unidade, vamos parar. Acabou. Não tem outro caminho, gente. Com esse governo, e eu sou solidário, todo mundo me conhece, nós vamos estar lá. A Unimassa vai estar lá com a equipe inteira apoiando vocês e chamando as unidades para estarem presentes. Então, vocês estão de parabéns. Contam com o nosso apoio. Nós vamos estar precisos na hora que vocês precisarem. Então, parabéns pelo movimento e continuem. Obrigado. Obrigado, Ronan. Romulo Francisco de Souza, presidente do síntese, representando o presidente do síntese Zeng. O senhor tem a palavra também com a mesma objetividade do Ronan. Bom dia, presidente da mesa, sargento Rodrigues, aos demais, às guerreiras do sistema sócio-cativo. Parabenizo vocês pela coragem. não é fácil estar aqui, não é fácil mostrar a cara para o Estado em si, que é um Estado covarde. Gostaria muito da presença do doutor Sérgio Menezes, secretário de Segurança Pública. Gostaria de ver a Camila Barbosa aqui também, secretária. Antigamente, eles mandavam até a... 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 Infelizmente, gente, o Estado prega essas peças mesmo, onde uma resolução que diz respeito, dignidade da pessoa humana e seus direitos, observar os princípios da constituição, mas, infelizmente, um direito está sobrepondo ao outro. Nós não estamos falando em homofobia nem transfobia. Não estamos querendo tirar o direito das trans em nenhum momento. Só que, infelizmente, o Estado tira o direito dessas agentes que aqui estão, tira o direito da mulher, do foro íntimo. É um Estado covarde, um governo covarde, que não manda nenhum representante nem para explicar, não faz uma capacitação. Deputado Sérgio Rodrigues, você vai me perguntar, o sindicato participou de alguma conversa? O sindicato, gente, em 2016, ele participou de uma comissão, Gustavo, não é isso? De uma comissão num decreto 420 do governador para reestruturar o sistema. Esse tema em nenhum momento foi tocado. Digo, o que foi escrito, protocolo de fluxo de atendimento para os adolescentes travestis e transexuais implantados no sistema sócio-cativo. Contexto, dificuldade, falta de preparo da equipe sócio-educativa para lidar com as questões relacionadas ao respeito da identidade de gênero e orientação sexual do adolescente já cautelado pelo sistema sócio-cativo. Objetivo do produto, adequar o atendimento ao público transexual e travesti de acordo com a necessidade da demanda para este adolescente. O que será feito? Será elaborado e implantado um protocolo de fluxo para as unidades sócio-cativas. O mesmo será confeccionado por meio de comissão estadual de políticas de enfrentamento à violência e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero do Estado. CPF. Nunca ouvi falar nem sei onde que fica. Não nos convidaram para essa conversa. Onde até o senhor Douglas, que deveria estar aqui, que parece que participa dessa CPF, não veio. Não veio. Só teve numa reunião no São Jerônimo onde queria confrontar, trabalhar as falas das agentes. Igual você falar que o outro adolescente não comete isso também. não, ele comete, mas nós estamos tratando de uma resolução relativa ao transexual e a travesti, não dos demais adolescentes. Relatório das atividades. As discussões da Comissão Estadual de Política de Enfrentamento à Violência e Discriminação, não sei se o Gustavo conhece, por orientação sexual e identidade de gênero já iniciaram. Iniciaram onde? Quando? Ouviram alguma de vocês? Foram no São Jerônimo? Ouviram as adolescentes? Não. Prazo estimado, junho de 2017 a dezembro de 2017. Em nenhum momento fomos convidados para essa discussão. Teve uma comissão onde teve conversas paralelas em outras comissões. Como que isso funciona? Não escuta a categoria. Volto a repetir, não estamos tirando direito das transsexuais, das travestis. Eu, por experiência própria, já fiz procedimento em adolescente trans, que ficou acautelada em uma unidade masculina na época. Nenhum problema, não foi bem tratada. É assim, não estamos falando em tirar o direito delas, mas sim em deixar o direito das agentes femininas. E outra coisa, o agente de segurança auscantil masculino está sendo discriminado nessa resolução. Está sendo desrespeitado. Por quê? Por que que num adolescente trans feminino que se diz homem não é o masculino que faz o procedimento? Ah, porque segundo a resolução, cumprirá a medida sociocativa em unidade feminina excepcionalmente no caso desse adolescente, considerando o potencial risco de violência de gênero. Então, nós estamos ameaçando, nós estamos o risco a esse adolescente trans feminino que se diz homem. Somos profissionais. Eu acho assim, direito a direito, não se pode tirar o direito dessas agentes em detrimento de outro direito e que o senhor Sérgio Barbosa possa nos receber. Porque, numa reunião onde marcamos no último dia 25, se eu não me engano, não pôde participar, a senhora Camila não respondeu nesse sentido, disse que tinha outras situações para resolver e saiu da reunião e eu falo, senhora Érica Vinhal, senhora Ana, não desrespeita as agentes. Você não comanda, você não gera uma unidade oprimindo ninguém, desrespeitando ninguém. Gestor é aquele que tem a unidade nas mãos e com o menor esforço consegue fazer o que tem que fazer. Tem equipe nas mãos, tem as parceiras na mão, mas não é o que está acontecendo no São Jerônimo, infelizmente, onde o assédio moral é gritante, a todo momento as meninas são lembradas do estado probatório. Engraçado, já sabem disso. Por que é todo um mês numa conversa que tem que se falar em estado probatório? Por que só a contratada tem que ir lá passar por esse constrangimento? Tem que se negar a fazer sim, isso é constrangimento, não estamos querendo tirar o direito de ninguém, mas o agente masculino, a gente, sócio-cate masculino, e tem toda a capacidade, apesar de falta de capacitação, de fazer esse procedimento. Eu acho que as próprias adolescentes temos relatos, eu entreguei ao deputado uma cópia de uma carta de uma adolescente que se diz que prefere o procedimento feito pelo agente masculino. E por que a unidade não pode atender a esse pedido? Ela pediu. Se ela pode se autodeclarar eu sou trans, então por que ela não pode exigir ou pedir e solicitar que o procedimento seja feito com o agente masculino? Até pouco tempo, esse procedimento minucioso era feito pelo agente masculino e o parcial pelas meninas, pelas agentes femininas. Por que mudou isso? Elas foram escutadas em nenhum momento. Ninguém chamou as agentes para conversar. Aí quiseram fazer uma reunião lá, um bate-papo, onde eu solicitei a ata. Não, isso aqui é só um bate-papo. E aí? O senhor Douglas não está aqui para falar, não está aqui para debater. O Sérgio Barbosa em nenhum momento recebeu as agentes. Cadê a Camila? Será que está tendo outra invasão ao Palácio da Liberdade para ela procurar saber o que está acontecendo? Eu acho que nem competência dela era... Isso era. Ver a invasão do Palácio da Liberdade era a subsecretária do atendimento sócio-educativo, gente. Como é que é essa parte aí que eu não entendi? Não, a senhora... A subsecretária saiu de uma reunião com o sindicato e com as agentes falando que tinha que ver uma questão da invasão do Palácio da Liberdade. O que tem uma coisa a ver com a outra? Invasão? Mas quem é que invadiu o Palácio? Digo assim, a... Eu digo invasão assim, o que estava nos jornais. Onde... Não, o pessoal ocupou. Isso, ocupou. Ocupou pacificamente e ordeiramente. Isso, muda as minhas palavras. Nenhum vaso de planta foi quebrado no Palácio. E não foi no Palácio, foram os jardins do Palácio. Isso. Diferentemente, lá não houve nenhum gasto para o poder público. Mas o MST, por exemplo, entrou e houve banquete para 2 mil integrantes do MST para com o dinheiro do contribuinte. Essa que é a grande diferença. De um lado, nós temos servidores públicos reivindicando direitos. Direitos que o governador vem descumprindo reiteradamente o próprio Gustavo. Trouxe aqui a questão do parcelamento. Mas não é só isso, Gustavo. Ele desviou criminosamente 3 bilhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Militares que as consequências são danosas para filhos e esposas que não estão conseguindo hospitais, clínicas, médicos, laboratórios, dentistas para consulta e tratamento dos 3 bilhões desviados. Isso é crime. Está previsto no artigo 315 do Código Penal. Dar a rendas públicas destinações daquelas diversas das previstas em lei. É flagrante. É crime permanente do governador. E o governador deixa de descumprir o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, que é assegurado, assegurado aos servidores públicos, servidores militares, à revisão geral anual, ou seja, a reposição da perda inflacionária. Não houve invasão, houve ocupação pacífica, ordeira, nenhuma planta, nenhuma planta, com 3 mil servidores, agentes penitenciários, sócio-educativo, policiais civis, militares, bombeiros, não foram quebrados. Ninguém invadiu o Palácio, ocupou os jardins e não torrou o dinheiro público como fizeram os 2 mil integrantes do MST. Essa é uma questão endêmica do Estado, não é, deputado? Que essa comissão tem enfrentado bastante desvio público, especialmente da saúde. Eu acho que é um caso que até mesmo parlamentares e governadores que estão envolvidos com a torra do dinheiro do contribuinte precisam ser investigados, precisam ser exemplarmente punidos. Eu acho que esse é um crime contra a vida maior. Todo agente público, né? Todo agente público. Todo agente público. porque muitas vezes a imprensa gosta muito de virar a metralhadora para a classe política. Mas, por exemplo, semana retrasada eu aprovei o requerimento da Comissão de Administração Pública, cujo procurador de justiça, membro do Ministério Público Aposentado, recebeu de contra-cheque 182 mil reais em dezembro do ano passado. Então, eu pedi esclarecimento ao Ministério Público. Integrantes do Judiciário recebendo auxílio livre, auxílio moradia, uma série de penduricados. Por exemplo, a juíza que determinou a ordem para a reintegração, o salário dela referente ao mês de fevereiro foi da ordem de 56 mil reais. E por aí vamos. Mas eu vou deixar, inclusive, o que eu trouxe aqui, Gustavo, um exemplo do que é a farra do dinheiro público. Essa matéria foi publicada aqui, por exemplo, pelo jornalista Carlos Eduardo Scherém, no ONG, dia 5 de junho de 2017, 900 mil gastos com o Palácio em Camarão, GGG, vinho chileno, argentino, salmão, lagosta. E aqui, Gustavo, vou te passar a aprovação do orçamento do Estado para esse ano de 85 milhões com propaganda oficial. Só destaquei aqui porque o orçamento é uma peça, uma lei imensa. Eu destaquei apenas isso. Vou pedir a assessoria que te entregue também. quem sabe você ajude a nós lá com a frente LGBT a bater nessa tecla também que é importante. Eu sou, e aqui você tem um aliado constante, constante para que o dinheiro público seja aplicado de forma correta, respeitando a coisa pública. Isso aí você não precisa ter dúvida. E aqui eu vou ser um aliado do senhor também que começou dizendo que a gente deveria ser até o objeto dessa reunião. Acho que a gente extrapolou numa conversa muito necessária. Vamos voltar para isso. Muito boa. Eu pediria ao nosso Romulo, ao Francisco, que pudesse concluir a sua fala. Sim. Peço desculpa, realmente, pela troca das palavras, no caso, realmente ocuparam. E o sindicato pede imediatamente a revogação do artigo 11, que constrange as agências de segurança sociocreativo femininas. E ainda alerta para uma outra situação. O artigo 16, o Estado deverá garantir estrutura de recursos humanos adequados para a concessão das diretrizes desse documento. Não tem estrutura e não tem nem recursos humanos. Hoje, nós somos 3% a menos de agentes do que em janeiro de 2018. Hoje, somos 2.145 apenas agentes. Infelizmente, 44% do sistema no regime de contrato precário. E o Estado, nessa mesma comissão que se falava que deveria se conversar sobre isso e não foi tratado, fala-se de um concurso público que o Estado deveria abrir, de uma possível efetivação do pessoal do contrato, uma possibilidade de efetivá-los através de um concurso público. E não, infelizmente, o sistema educativo está sendo sucateado, não temos viaturas, não temos algema, não temos material de trabalho, não temos condições adequadas de trabalho, somos garantidores de direitos e não temos a estrutura adequada para exercer o nosso trabalho. Querem cobrar das agentes uma situação, mas a própria resolução fala que o Estado tem que garantir a estrutura e as condições adequadas de trabalho. Infelizmente, é isso que passamos, pedimos a revogação imediata desse artigo 11 da resolução e que isso possa ser melhor construído. Muito obrigado. A presidência passa a palavra ao senhor Eugênio Ferreira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Unaí, também agente penitenciário efetivo. Por gentileza. Muito bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Agradecer pela oportunidade, por participar de um tema, digamos, muito polêmico. Parabenizar aqui as agentes do sócio-educativo. Dizer, Natália, que o seu choro, ele entra nos corações nossos, de pessoas que querem bem para os servidores do Estado de Minas Gerais. E eu acho que o governador Fernando Pimentel, ele tem que engolir o seu choro, pelos seus compromissos que ele fez no início da sua campanha, pela desordem do sistema público desse Estado de Minas Gerais. Nós sofremos com isso dia a dia. Dizer, Gustavo, a sua explanação foi muito positiva e eu acredito que nós temos, essa comissão tem um papel importante de levar isso adiante, inclusive ao Ministério Público, porque nós temos que acreditar no Ministério Público de Minas Gerais. Eu aconselho a vocês, na hora que chegar um tal procedimento, já que a direção os obriga a fazer, chame a Polícia Militar e registre um boletim de ocorrência que vocês estão sendo assediados moralmente. E dizer ainda, Gustavo, que acredito que o tema não é questão de discriminação, aqui a questão é outro sistema, porque nós, servidores do Estado de Minas Gerais, vimos sofrendo diuturnamente com esses desmandos que o Estado tanto faz conosco. Os agentes penitenciários, agentes sócio-educativos, nós não recebemos treinamento, isso é um fato novo. O sistema prisional também tem que se atentar com isso, porque está passando pelo sócio-educativo, vai ocorrer lá no sistema prisional. O sistema prisional não está preparado, o sistema sócio-educativo não está preparado, ou melhor, a Secretaria de Segurança Pública desse Estado não está preparada. Como que um secretário está responsável para cuidar de várias pastas? qual é esse super-herói deputado? Qual é o super-herói que dá conta de estar à frente de uma secretaria de sistema prisional, sistema sócio-educativo, polícia militar, polícia civil, corpo bombeiro e por aí vai? Não está preparado não? Eu acho que é o momento de rever. Eu quero dizer que nós, Gustavo, nós estamos sofrendo a dor da Natália, o choro dela, é um choro que vem lá do sofrimento, nós assistimos recentemente aqui nessa Casa do Povo, um líder de governo assumir que o governo errou, que o governo errou, isso foi muito bom, porque o governador Fernando Metel tem que reconhecer que ele errou mesmo, errou e se ele se lembra na sua campanha nós tivemos a oportunidade de dar algumas ideias e sugestões para que o sistema prisional, o sistema sócio-educativo, a segurança pública no geral fosse melhor compreendido, melhor desenvolvido, um papel de relevância, mas nada, nada foi feito, então dizer ainda deputado Sargento Rodrigues, que vossa excelência tem um papel muito importante, porque nós observamos que nesse poder legislativo, Assembleia dos Estados Minas Gerais, essa comissão de segurança da pública, ela não é composta só por um deputado não, cadê os outros deputados, cadê os outros deputados, inclusive da bancada do governo, cadê o representante da secretaria, acho que nós merecemos, no mínimo, pelo menos ouvir, ouvir vocês, ouvir o representante do movimento, que está aqui, que se planou muito bem, ouvir o presidente do sindicato, ouvir o Ronan, ouvir as pessoas que estão aqui, então é lamentar, lamentavelmente, e Ronan, só para concluir, deputado, eu ouvi de vossa excelência aqui, que tem aí um processo de retorno de 700 agentes, dizer para o nosso secretário que não é só a grande BH que precisa de servidores, não, está todas as unidades sucateadas, nós não temos, igual a Natália falou, nem luva para procedimento, viaturas sucateadas, pedido de providência, nós precisamos urgente, urgentemente, nós estamos assistindo aí no Acre, a desordem, em Minas Gerais, mais de 60 ônibus sendo queimados, as nossas vidas estão em risco, e aqui nós temos que debater uma resolução, uma resolução que sequer ouve os seus representantes, mas o que é isso? É um partido que se denomina Partido dos Trabalhadores? Sinceramente, e ontem eu visitei lá a cidade administrativa, eu assisti um pátio lotado de automóveis, zero, a plaquinha lá fala que a compra foi no ano de 2017, e aí nós estamos aí em pagamento escalonado, nós não temos a recomposição salarial, que é direito nosso, nós não estamos pedindo favor não, é direito nosso, cadê a nossa recomposição salarial? Cadê a nossa lei orgânica? Como que pode uma pasta, Leonardo, como que pode uma pasta do sistema apresenta? Nós temos sócio-educativo, que gerencia mais de 20 mil homens e mulheres, nós não temos a lei própria, sinceramente, fica aqui as nossas indegações, e o nosso respeito ao Gustavo, e respeito acima de tudo a vocês, porque tem que ter respeito, os direitos da pessoa, ela tem que existir em ambas as partes, nós não temos que observar só um direito, não, o Romulo explanou muito bem como que um determinado hora, um pode fazer o procedimento, o outro procedimento não pode ser realizado, então é muito complicada essa situação, sugiro o deputado Sérgio Rodrigues, mais uma vez, que encaminhe as nossas falas, principalmente das servidoras, ao Ministério Público, que é o Ministério Público, ali nós temos que acreditar que pelo menos um órgão sério nesse estado de Minas Gerais tem que existir, que é o Ministério Público, vamos tomar as providências, mas da forma que está, vocês não podem continuar dessa forma, que o estado se programe, que se faça especificações para atender o público diferenciado, e fica aqui o nosso sentimento de que algo de melhor possa acontecer nesse estado para os nossos servidores de segurança pública, porque nós somos funcionários, trabalhamos junturnamente para garantir a segurança do cidadão de bem. Muito obrigado, deputado Sérgio Rodrigues, e mais uma vez, parabenizo a sua excelente trabalho aqui na Assembleia do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Agradecemos a Euluz, vereador, Eugênio Ferreira dos Santos. Eu solicitei aqui a nossa consultora que inicialmente elabore dois requerimentos, um ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando que seja acionado especialmente a Promotoria de Direitos Humanos, para que seja resguardado o direito das nossas servidoras socioeducativas, considerando as graves violações de direitos humanos impostas pela, não só pela resolução, mas também pelos procedimentos internos adotados, conforme aqui relatos das denúncias feitas por elas. Então, eu entendo que há uma violação de direitos humanos, considerando que direitos e garantias fundamentais aqui estão sendo violados, a intimidade, a honra, a imagem, e, por outro lado, ainda também o assédio moral imposto às servidoras por determinação da direção da secretaria, da respectiva secretaria. E aí, obviamente, com base na Lei Complementar 116 de 2009, que disciplinou a prática do assédio moral no âmbito da administração pública estadual. E também nós estamos provocando a defensora geral do Estado. Infelizmente, essas autoridades foram aqui convidadas e que também não vieram. e isso nos deixa extremamente, eu vou dizer, tristes, tristes, à medida que aqueles que ocupam cargos como defensoria pública e ministério público, que têm o dever, ambos deveres constitucionais, de estar aqui lidando com os direitos e garantias fundamentais daqui das pessoas envolvidas na audiência pública, deveriam, no mínimo, mandar aqui um representante e não mandar. Eu tenho criticado e vou repetir a crítica porque as notas taquigráficas serão acompanhadas para a defensora pública e para o Ministério Público. Quando se trata de denúncias na Comissão de Direitos Humanos, de violação de direitos humanos, denúncias praticadas em tese por integrantes das forças policiais, a promotoria manda um promotor ou a promotora. Então, são sempre presentes nas audiências públicas. Mas, quando os agentes de segurança pública, os profissionais de segurança pública, seja sócio-educativo, agente penitenciário, policial civil, policial militar, o bombeiro, têm seus direitos violados, eles não mandam representantes. essa não é a primeira, não é a segunda vez que isso acontece. São dezenas de vezes que audiências públicas são realizadas nessa Casa em que os integrantes, os membros do Ministério Público, principalmente da promotoria de direitos humanos, não participam quando direitos e garantias, direitos humanos de servidores profissionais de segurança pública são violados, não comparecem à audiência pública. E eu já fiz esse questionamento à doutora Mônica, doutora Mônica, que é a promotora, coordenadora da promotoria de direitos humanos do Ministério Público em Belo Horizonte e simplesmente não há resposta. Então, considerando que as notas da Criagrafa serão encaminhadas, fica aqui mais um questionamento. A presidência informa que todos aqui foram devidamente ouvidos. Eu procurei dar até um tempo maior para algum, como foi o caso do Gustavo, que a gente dilatou um pouco mais o tempo. A Aline falou dez minutos, as demais, eu fui reduzindo o tempo, para que a gente pudesse aqui ouvir todas as partes, os representantes sindicatos. Agora, eu vou fazer um apelo aos nossos sindicatos e associações. Com base nas notas taquigráficas e um outro requerimento, é que a gente encaminhe as notas taquigráficas para os representantes das associações de classe aqui constituídos, que compareceram à audiência pública, caso algum participante queira que as notas taquigráficas dessa audiência pública chegue formalmente ao participante, é apenas me encaminhe um e-mail falando sou fulano de tal ou fulana de tal, participei da audiência pública na data tal e solicito as notas taquigráficas para ter esse documento comigo, caso necessário seja utilizado em qualquer momento. É simples o pedido, apenas um e-mail, dura menos tempo do que uma vacina da gotinha, então não tem problema nenhum. É só fazer assim que nós estaremos encaminhando as notas taquigráficas. O apelo que eu faço aos sindicatos e principalmente ao Sintes Zeng e os demais sindicatos ligados ao setor sócio-educativo e também sistema prisional, que com base nas notas taquigráficas dessa reunião, da reunião anterior, promovam ações judiciais, mas não é para ficar no campo da retórica. Sindicato, associação, é para essa hora, é para figurar no polo ativo da ação na defesa do servidor de forma individual. Promova ações judiciais, principalmente considerando o constrangimento e o dano moral sofrido por essas servidoras. Ao meu ver, este humilde advogado entende perfeitamente está caracterizado. O fato da imposição da resolução, o fato das ameaças aqui relatadas, inclusive para assinar termos, os constrangimentos que foram aqui colocados, está muito claro. Porque do ponto de vista do acionamento da administração pública, a comissão se encarregará. mas a comissão não pode figurar no polo ativo de uma ação em nome das servidoras. Se assim pudesse, eu teria o maior prazer de promover e manejar a devida ação judicial. Mas essas associações têm dever. E aí, eu faço um apelo que vocês não deixem de cobrar da associação de vocês para que promova em nome de vocês a ação judicial. Chamando, chamando, no polo passivo da ação, o secretário e especialmente os dois secretários adjuntos que aqui deixaram de comparecer, que têm responsabilidade direta sobre o tema aqui debatido nesta audiência pública. Então, e que não fique aqui apenas uma recomendação desse deputado. Eu falo o seguinte, o cidadão só sente o tranco, e aí a gente vai no coloqueal mesmo, quando ele recebe a notificação judicial em casa. Aí ele fala, olha, mas o que é isso? Onde que eu tenho que comparecer? O que aconteceu? Aí é onde ele põe a barba de molho, aonde a coisa começa a ter o efeito desejado. A comissão, nós já estamos remarcando essa nova, essa convocação para os dois secretários adjuntos para o dia 25, numa segunda-feira, às 14 horas, e as associações estarão também devidamente convidadas. Nós não vamos deixar o tema pelo meio do caminho. Nós não vamos. Essa comissão tem compromisso de trabalhar em nome daqueles que é acionado. Então, nós não vamos deixar que os trabalhos se percam no meio do caminho. Enquanto essa resolução perdurar, a comissão estará provocando o poder público. Pois não, Gustavo? O microfone aqui do Gustavo. Eu consegui aqui, deputado, obrigado. Eu vejo que o senhor já vai encaminhando para o encerramento da audiência e eu venho de um movimento que não, que faz questão de saídas, de encontros como esse com questões refletidas, encaminhadas, e encaminhamentos que vão resolver os nossos problemas. Afinal de contas, nós temos que lidar com a população LGBT que a cada 19 horas morre um de nós no Brasil. Nós temos que lidar com a população que enfrenta a dificuldade de acessar qualquer serviço público desse Estado. Então, todo o tempo de conversa é muito precioso para nós. Por isso, eu quero fazer questão de sair daqui, e isso eu falo em nome das minhas colegas que estávamos aqui conversando enquanto essa audiência corria, de sair com a reunião marcada com o sindicato, com as servidoras do sócio-educativo e com os demais atores e atrizes interessados na questão, para que a gente possa apresentar uma proposta coletiva nossa do que nós podemos fazer em relação a essa resolução, para garantir o direito das servidoras e entender as vulnerabilidades que estão envolvidas no trabalho de vocês, mas também para garantir os direitos da população LGBT, especialmente os travestis e transexuais, que, desde a primeira infância, desde que nascem, têm direitos violados, direito à família, direito à moradia, direito à educação, ao trabalho, a gente sabe quais são as questões que estão colocadas para a gente por causa do preconceito e da discriminação. Então, eu quero ver que data que dá para vocês fazerem isso. A gente faz questão de sair daqui com a data marcada para que as coisas não fiquem, como você disse, perdidas pelo meio do caminho. Gustavo, eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Gustavo Henrique Pereira Ribeiro, o senhor está lotado em algum gabinete aqui da Assembleia? Eu acho que a oratória é boa, mas não estou, não. Não, já esteve? Há algum tempo, mas não mais e bastante marcadamente isso. Bastante o quê? Eu não entendi. Marcadamente essa saída, não mais. E eu tenho um compromisso com o povo. Por um acaso, o senhor trabalhou no gabinete da deputada Marília Campos? Estive e não mais trabalho. Ok, obrigado. A presidência, a pedido daqui das nossas agentes, está solicitando uma data dia par, não é isso? E não ímpar. Por gentileza, Flávia, o calendário aqui para ver se a gente consegue já sair daqui com a data. Gustavo, depois, fora dos microfones, você se conversa aí com as entidades e verifique a melhor data para vocês aí. Bom, nós vamos tentar aqui, então, se a gente não consegue, 2 de julho. 2 de julho. Nós temos aí um prazo bem dilatado. Os secretários, dá para... É, mas aqui é porque eu tenho que alendar com outras agendas. Essa comissão é uma comissão muito requisitada aqui na Assembleia, então, não dá para a gente encaixar tão rápido assim, não. Mas, a princípio, dia 2, se houver alguma mudança, nós comunicaremos a vocês a mudança imediatamente. Pois não. Sargento Rodrigues, a título de esclarecimento aqui, eu queria parabenizar todas vocês pelo empenho e por colocar a cara mesmo para... Que não é fácil, isso não é fácil. Eu queria, de antemão, em nome da Unimasp, sargento Rodrigues, é agradecer essa oportunidade que você está dando aí para a segurança pública, em especial aos agentes sócio-educativos, aos agentes penitenciários, que muito tempo vem lutando nesta casa em prol da dignidade humana de cada um de vocês. E podem contar com a Unimasp, podem contar conosco no que der e vier daqui para frente. Muito obrigado para você, Sargento Rodrigues, e agradeço você não só de coração em respeito a todos os agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais. A presidência vai pedir, vai passar a palavra ao senhor Leonardo Caetano, e eu vou pedir ao senhor que seja breve, porque nós entendemos, eu evitei aqui de passar a palavra a outras pessoas que não eram, eu diria que, eu procurei passar a palavra aos presidentes de associações que estavam aqui, e a elas que realmente são a parte afetada. então, o senhor dispõe de três minutos para uma breve intervenção, por gentileza. Senhor presidente, a princípio quero agradecer e parabenizar o excelentíssimo senhor deputado pelas conduções do trabalho dessa audiência pública, assim também como os trabalhos realizados à frente da segurança pública do Estado de Minas Gerais. De fato, o senhor tem sido um arauto dos servidores das forças de segurança pública. e por diversas vezes confrontado e tem se mantido firme na posição de defender os interesses da segurança pública do Estado de Minas Gerais. Em nome do sistema prisional e do sistema socioeducativo, senhor presidente, a parte, na palavra aqui, em mérito de ordem e a rigor dessa casa, apenas para poder deixar três questionamentos e requerer também com a máxima vênia, que sejam inseridos nas notas taquigráficas desta audiência, a fim de que sejam inquiridos aos membros do corpo diretivo da unidade, bem como também ao secretário de segurança pública do Estado sobre os méritos da represente resolução que está em comento aqui nessa audiência, sobre os quais também peço por gentileza que caso haja possibilidade a aplicação junto às entidades que dispõem de autoridade para isso, o efeito suspensivo até que seja manifestado de fato a resposta a essas arguições. A primeira delas, qual seria o critério técnico que foi adotado para o direcionamento dessas adolescentes, dessas unidades, sócio-educativo, de acordo com a identidade de gênero? Porque se vislumbra em todo o âmbito da resolução que não houve um critério técnico pré-estabelecido para que fosse identificado, fosse qualificado e fosse direcionado o adolescente ou a adolescente à unidade específica, onde deveria cumprir a medida preventiva ou a medida sócio-educativa de fato aplicada. O que se observa é que por autodeclaração, autodeclaração é muito vaga, qualquer pessoa, a qualquer momento, ela pode se autodeclarar e a gente incorre em uma insegurança jurídica muito forte, senhor deputado. Quando eu abro uma precedente em se tratando de indivíduos em conflito com a lei e, a grosso modo, dizendo-se bandidos, criminosos, eu dizer que, a qualquer momento, ele pode se autodeclarar para poder ir para uma unidade em que seja do seu pleito. Então, qual o critério técnico que foi adotado? A segunda arguição, senhor deputado, seria qual a quantitativa de vagas que são oferecidas sobre o total da demanda do Estado? Qual a quantitativa de vagas que, de fato, dentro desse estudo que eu imagino técnico que eles realizaram, que está sendo disponibilizado para as adolescentes, travestis e transexuais? Haja visto que, hoje, nós temos apenas uma unidade só no Estado que atende o gênero feminino, essa unidade em torno de 40 vagas venais e, atualmente, encontra-se com uma população lá em torno de 30, 35, adolescentes? Seriam isso da nossa última informação? Enfim. Então, ou seja, restam aí em torno de sete vagas. Será que essas sete vagas comportaria toda a demanda do Estado de Minas Gerais acerca das adolescentes sócio-educativas? E o restante que não puder ser atendido? Vai ser aberto uma outra unidade feminina para poder recebê-las? Então, seria uma resposta que a gente aguardaria dentro dos trâmites da presente resolução. E o terceiro, por fim, senhor presidente, já para poder finalizar e peço desculpa na extensão do tempo, qual o critério pedagógico que foi usado para o treinamento preparatório e aí com vistas ao artigo 17 da presente resolução, incluindo também grade curricular, horas-aulas, resultado final dos servidores que participaram do treinamento, qual que foi o critério pedagógico utilizado para poder treinar essas servidores previamente para que elas pudessem estar desempenhando esse papel importante e aqui muito bem colocado pelo Gustavo, quando ele fala a respeito da desqualificação em se tratar com esse público e eu concordo plenamente com ele, porque quando elas fizeram um concurso público para agentes sócio-educativos e aí também eu puxo para as agentes de segurança penitenciário, o concurso público diz que é para poder tratar em gêneros específicos do sexo pelo qual elas fizeram um concurso público e do qual elas são do mesmo sexo. Eu vou usar como referência a nossa lei, que é a 7.210, a lei de execução penal, que fala que unidades femininas devem-se por obrigação ter agentes que vão lidar ali profissionais que sejam do mesmo sexo dos apenados ali recolhidos. Então, qual foi o critério pedagógico utilizado? Qual que foi a grade curricular? Qual foi a horas-aulas? utilizado. E se houve algum TCA assinado pelos alunos e pelos instrutores que aplicaram esse treinamento? Se caso não houve, então houve, e já resta aqui um descumprimento clássico e expresso do artigo 17. Não houve treinamento, não tem condição de se colocar servidor para desempenhar qualquer tipo de função que seja sem ter treinamento específico, objetivo e com resultado final de avaliação. Então, senhor deputado, eu agradeço muito encarecidamente aqui pela oportunidade de colocar esses pontos. Solicito muito respeitosamente, mais uma vez, que seja inserido esse questionamento nas notas tacrigáficas, a rigor do que já acontece aqui nessa casa, para que haja uma arguição junto ao Secretariado de Segurança Pública do Estado para que dê legalidade de fato à execução dessa resolução. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Leonardo Caetano e a presidência solicita a consultoria que promova os requerimentos para ser encaminhados ao secretário Sérgio Barbosa Menezes com os questionamentos para que seja informada a Comissão de Segurança Pública com o teor da fala do senhor Leonardo Caetano. Presidência, gostaria de agradecer a todos pela participação aqui na audiência pública e quando eu vejo as nossas servidoras aqui do sistema socioeducativo lutando por um direito e tentando fazer esse direito se afirmar, é algo extremamente importante nessa luta que a sociedade trava desde os tempos mais remotos da humanidade. E nós, enquanto ouvimos a fala das senhoras, eu me lembro de uma obra que a gente teve oportunidade de fazer uma leitura e que certamente foi uma obra por mim mais citada aqui depois que nós concluímos o nosso curso de direito, em que vocês devem manter-se firmes no direito que vocês possuem em relação à atividade de vocês e, obviamente, enquanto mulheres trabalhadoras do sistema socioeducativo. Eu vou fazer aqui a leitura de apenas dois pequenos trechos, não que o livro caiba apenas na situação de vocês, cabe a todos que aqui estão lidando e manejando a luta pelo direito, mas, nesse caso, eu queria fazer a leitura primeiro aqui do primeiro parágrafo do prefácio do jurista alemão Rodolfo Von Ehring que diz o seguinte na sua obra A Luta pelo Direito. Na primavera de 1872 proferiu uma conferência na Sociedade Jurídica de Viena que foi publicada no verão do mesmo ano em versão bastante ampliada e adaptada a um círculo de leitores menos restrito sob o título A Luta pelo Direito. O objetivo primordial que me animou na feitura e publicação do trabalho não foi a explanação teórica, mas a realização de uma finalidade ético-pátrica. O que tive em mente não foi a divulgação do conhecimento científico e do direito, mas antes a promoção do estado de espírito em que este há de buscar sua energia vital e que é que conduz a atuação firme e corajosa do sentimento de justiça. Portanto, essa última parte aqui do parágrafo é em respeito à luta de vocês em busca dessa energia de impor ao estado. Mais adiante, citado por mim em vários artigos, inclusive objeto de citação da minha monografia do meu curso de direito, o trecho que eu julgo muito importante que vocês tenham consigo, o fim do direito é a paz, o meio que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça e isso perdurará enquanto o mundo for mundo, ele não poderá prescindir-se da luta. A vida do direito é a luta, a luta dos povos, dos governos, das classes sociais e dos indivíduos. Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta. Seus princípios mais importantes tiveram que enfrentar os ataques daqueles que a eles se opunham. Tudo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Portanto, as minhas homenagens e os meus respeitos ao grande jurista Rodolfo Vonieri, vocês estão aqui numa luta travando, travando uma luta pelo direito de vocês sobre aqueles que a eles se opõem. E, nesse caso, são secretários de Estado que tentam impor ela abaixo uma situação que não condiz. Nem com o edital, como lembrado aqui pelo Leonardo, que foi uma parte importante da fala. O edital tem força de lei, para quem não conhece essa expressão. o concurso público não teve essa previsão no edital, pelo contrário. Há aqui umas falas muito bem colocadas pelas senhoras que não houve nenhum tipo de treinamento de capacitação para lidar com este problema. Ou seja, se tem alguém aqui que está praticando a violação de direitos humanos de vocês, se tem alguém aqui que deixou de fazer aquilo que deveria ter sido feito, é o Estado. através dos seus secretários, seja de junta ou secretário de Estado. Então, quando vocês forem cobradas, vou repetir novamente aquilo que eu disse em outras duas circunstâncias. Não tenham receio de não cumprir essa aberração, essa coisa esdrúxula, que é essa resolução que foi imposta a vocês. Não tenham medo de exercer direito. Direito você não pede, de você exige. É isso que Erick tenta passar em toda a sua obra quando se faz uma leitura atenta deste livro. Então, não se curvem as ameaças, não se curvem as pressões, mantenham-se firme no direito de vocês. Vocês estão absolutamente, eu diria, resguardados. seja do ponto de vista do direito fundamental de cláusula Petra, seja do ponto de vista da questão do edital, da lei que disciplinou o assédio moral, vocês estão absolutamente resguardados no direito de vocês. Não será uma resolução interna, que não é norma geral abstrata, e aqui eu coloquei muito bem, sob a fala de Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí não se diz decreto, aí não se diz resolução, memorandos ou quejandos. Diz-se lei, norma geral abstrata. Enquanto o Parlamento não votar uma lei impondo vocês um dever, o Parlamento não é a caneta solitária de um diretor, de um secretário adjunto ou secretário que vai impor vocês algum tipo de conduta a ser praticada dentro da administração pública. Até porque o capítulo do artigo 37 impõe claramente o primeiro princípio da administração pública a ser obedecido, chama-se legalidade, impessoalidade. E tanto a legalidade quanto a impessoalidade nesse ponto foram gravemente violados pela administração pública. Administrador público não é Deus, não é dono da administração pública, ele é um mero administrador público, como tal, tem que cumprir a lei. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoco os membros da comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, conforme pauta já publicada.